Eu vou sobreviver 24 horas no Minecraft Pixelmon Onde o meu objetivo vai ser ficar o mais forte possível E pra isso pessoal, obviamente que eu trouxe o meu fiel escodeiro O Tim Ai, tá olhando pra câmera cara, que legal E como você pode perceber, o Tim ainda tá no level 5 Então com o melhor treinador Pokémon de todos os tempos O nosso primeiro objetivo é evoluir o Tim E pra isso cara, eu vou ter que ficar procurando alguns Pokémons aqui pra derrotar Como por exemplo, aqui na frente já tem dois, que é uma Whisper e uma Skitty Bom gente, ah, vem tentar derrotar essa Whisper aqui, cara Por favor, derrota ela, hein Meu Deus, só tem Scratch e Lira ainda Mas ó, parece que a Skitty não tá dando dano na gente É, deu dano pra caramba na real Nossa pessoal, caraca, a gente vai apanhar Ó, a gente tá com um pouquinho de vida só O Tim já não derrotou ele, meu Deus A gente perdeu a nossa primeira batalha Ô Tim, como é que você me faz passar uma vergonha dessa, cara? Sério? Mas então já que a Skitty você não tá conseguindo derrotar Vamos tentar com o Cricketot Ô Tim já, você vai ver esse vídeo que eu vou ficar bem triste com você Então ó, vamos lá, já manda o Scratch nele aí Ó, ele não tá me dando dano, boa pessoal O Geoshi! Mano, ele tirou mais da metade da minha vida com o Hit E me derrotou Eu não batalei com o Cricketot, tá bom? E eu não perdi essa batalha Essa batalha nunca aconteceu, pessoal Vocês tão delirando aí, tá? Mas ó, tô batalhando contra o Caterpie Consegui derrotar ele, boa E com isso a gente conseguiu derrotar o nosso primeiro Pokémon aqui no servidor Pois é, pessoal Dessa vez eu não vou jogar sozinho, mas sim com vocês Porque aí o Tim, estaremos jogando aqui no Pixelmon Legends Um servidor, pessoal, que possui muita coisa pra fazer Vários Waps legais, vários Pokémons com skins diferentes Assim, tudo que um servidor pode ter de bom, o Legends tem Então caso você queira entrar aqui e jogar comigo As informações do servidor vão estar todas aí na descrição Mas então, cara, já deixa eu utilizar o barra ETP aqui Pra gente ir pra um lugar aleatório do mapa E aí o Tim, a gente veio pra um bioma de gelo, pelo que parece O que é ótimo, até porque o Tim é do tipo fogo E se ele continuar evoluindo Basicamente a gente veio conseguir upar bem rápido aqui Já que fogo ganha de gelo, né? Isso aí todo mundo sabe Mas uma coisa que eu não fiz ainda, pessoal Foi basicamente pegar meu kit aqui, ó Deixa eu pegar então, por exemplo, meu kit diário Eu ganho, né, por exemplo, algumas Pokébolinhas Ou, inclusive, eu tenho algumas Pokélocks aqui Olha que legal Que da hora, pessoal Parece que o servidor tem Lucky Block pra abrir, mano Cê é louco? Óbvio que eu não vou abrir agora, né? Até porque eu quero ter mais Pokéboss pra capturar os Pokémons Porém, além desse kit diário Eu quero também pegar meu kit semanal que eu já tenho disponível E, ô, a gente ganhou uma chave Master, mano Ok, eu não vou abrir essa chave aqui agora Que eu acho que deve vir algum Pokémon interessante Então eu vou deixar ela aqui guardadinha E também vou pegar meu kit mensal E, ô, pessoal, olha que da hora A gente ganha aquela botinha, né? Que a gente pode andar um pouquinho mais rápido Que a gente fica parecendo um Defresh, mano Olha isso Porém, além da botinha, a gente ganhou também, né? Alguns itenzinhos um pouquinho melhores aí pra gente utilizar E também 5 Harikins pra me dar pro nosso Chinchá Então, ó, Tim, vem aqui Já deixa eu evoluir você um pouquinho mais E pronto, pessoal Ele já tá no level 10 E agora falta só alguns Pokémons, né? Pra ele que consiga evoluir um pouquinho mais, né? Mas, depois só de um tempinho derrotando alguns Pokémons Nosso Chin finalmente tá evoluindo E agora, basicamente, ele vai ser de Chinchá E vai virar um Monferno É, Chin, você tá ficando forte Eu vou falar pra tu Confira em mim, pessoal Esse que vai ser o inicial mais forte Que vocês já viram na vida de vocês Mas, obviamente, o que tá acontecendo? Eu tô por aqui no mundo real E eu tô demorando pra caramba pra fazer isso Até porque a gente sabe que ficar procurando Pokémon Pra derrotar um por um demora muito Mas aqui no Pixelmonlay a gente tem uma coisa bem legal Que é o Arp Upador Digamos, por exemplo, então Que vocês estão em algum lugar aqui do mapa Como eu, por exemplo, tô no meio do nada aqui, né? Vocês podem dar, por exemplo, a Barra Warps E aqui vai aparecer todas as Arps que o servidor tem E bem aqui nesse meiozinho, ó Tem a Warp Upador Que quando você clica, você é direcionado pra ela E aqui, pessoal Você literalmente tem vários NPCs pra você ir upando E conseguir leve pro seu Pokémon muito mais fácil Ó, inclusive, tá aqui, ó Fã do Sheikário O cara é fã da Alexei e tá aqui, pessoal Mostra o nosso Pokémon pra mim Olha que da hora Um salve só pra você, meu mano Mas, então, pessoal Você pode mandar o seu Pokémon aqui em algum desses NPCs Que você vai derrotar eles Olha isso Eu já cheguei no level 20, basicamente E eu vou evoluir muito mais, ó Lembra, eu cheguei no level 14 aqui, hein? E basicamente, pessoal Nosso Pokémon chegou no level 32 Com apenas uma batalha Vocês viram que isso aqui compensa muito, né? E olha aqui, pessoal Ele tá me tropando vários Pokébolinhos, mano Que da hora Pô, tão de demais, cara De verdade, mano Obrigado pelo presente, viu? Mas, então, pessoal Consegui evoluir mais um pouquinho o time Ele tá evoluindo novamente E dessa vez, cara Ele virou literalmente um inferno, pessoal É, meus amigos Tô falando A gente vai ficar forte demais no servidor aqui, mano Confia em mim Porém, pessoal O que a gente realmente queria ficar muito forte Ter apenas um Pokémon no time Não é uma coisa muito boa Então é o seguinte Eu vou vir aqui O ar, pessoal Vai clicar na app caixas E aqui, basicamente Onde tem todas as caixas do servidor E como vocês bem lembram Eu tenho essa caixa máster aqui, ó A gente encontrou mais um fã Um salve pra você, querido E essa chave sobe Basicamente essa caixinha aqui Que se a gente clicar no botão esquerdo, né, pessoal A gente vai ver que tem vários prêmios Como, por exemplo, o Lucky Block Tem, mano, Doce Raro aqui, ó Tem mais coisa pra cá Ó, tem skin de Pokémon, mano Tipo Mewtwo, Gengar E, cara, olha isso, véi Tem, mano, até Master Ball e Park Ball Então, tô sempre aqui Ver alguma coisa boa nessa caixa Então, ó Já vou tentar abrir aqui ela E, ó, pessoal Vamos ver o que a gente vai pegar E foi uma Park Ball E, nossa, pessoal, caraca, mano Com essa Park Ball aqui, cara A gente vai conseguir fazer muita coisa Por mais que eu não tenha muitas coisas aqui no servidor Basicamente a gente tem uma forma Da gente conseguir algumas coisinhas Utilizando essa Park Ball E não Não é gastando ela em um Ratatá level 14 É, não Não que eu já tenha feito isso, né, pessoal? Obviamente Vamos mudar de assunto, vai? Mas aqui no servidor Se a gente vier aqui no chat E digitar Barra GTS A gente vai entrar nesse lugarzinho aqui Onde é o lugar que o pessoal Vende tudo aqui no servidor Como, por exemplo, Pokémons Olha isso Tem gente vendendo um Pokémon lendário aqui Que é o Moltres Por, sei lá, mano 50 mil Pessoas venderam um Ho-Ho por 70 mil Perderam um Meme Kill por 100 mil Ou seja Aqui, basicamente, é um mercado de várias coisas no servidor E aqui, por exemplo Também vende Master Ball Que custa 100 mil, tá vendo? Ó, e tem várias coisas, pessoal Tem até Zassa, mano Olha o cara, caraca Um Zassa vale 50 mil aqui Caraca, que legal, mano Mas então, obviamente Que eu vou tentar vender a minha Poké Ball aqui Já que eu vou conseguir fazer um Jinjin E até, sei lá, mano Conseguir um Pokémon lendário logo de cara Mas então Já vou colocar aqui, pessoal Uma Parque Ball Pra vender Vou colocar aqui Parque Ball, né E como lá, né A média tava em 100 mil Eu vou vir aqui, pessoal E a gente também vai colocar 100 mil na Parque Ball, né Pra vender Que nem o pessoal tá vendendo ali, ó Então tá aqui, pessoal 100 mil Vou clicar em listar E prontinho Coloquei a venda E ainda, pessoal Vou vir aqui no Jair E vou digitar, ó Compre minha parque Olha lá Vamos ver, pessoal Se alguém vai comprar minha Parque Ball Logo de cara Porque se alguém comprar Eu vou ficar feliz demais, viu E, pessoal Alguém comprou mesmo Olha isso Sua Parque Ball foi vendida por 100 mil Eu paguei 2 mil de taxa Mas, basicamente, agora Eu tenho 99 mil aqui no servidor Caraca, pessoal Sério Vocês são incríveis, mano De verdade Muito obrigado E agora, então Que a gente tem esse dinheiro Basicamente, cara A gente pode vir aqui no GTS Comprar o Pokémon Que a gente quiser, quase Já que a maioria dos Pokémons aqui Custa 90 mil e tudo mais Tá vendo, ó Por exemplo Olha isso, mano Tem até um Hashmon aqui Por 95 Mas o que eu gostaria mesmo de ter, mano Será? Era um Giratina Olha isso, mano 90 mil Giratina E eu ainda não vou comprar nada, não Porque eu quero ter certeza Do que eu quero ter, entendeu Porém, pode ficar tranquilo Que nessas 24 horas que eu vou jogar Eu vou utilizar bastante o GTS Porque eu acho que é uma coisa Muito boa pra gente fazer, né Pra gente conseguir um pouquinho De dinheiro aqui no servidor Porém, pessoal Agora uma coisa que eu acho Que eu devo ter É basicamente um lugarzinho Pra eu me colocar minhas coisas Ficar tranquilo, sabe Sei lá Tem um baúzinho nosso Tem nossos Ranch Rocks E tudo mais Então é por isso Que eu vou pegar meu terreno Aqui no servidor agora Então eu vou pegar essa pazinha Que de dinheiro Eu vou marcar o território Que eu quero Mas, então, pessoal Deixa eu tentar pegar aqui Então essa área Toda daqui Eu acho que até aqui Tá bom E prontinho Ó, selecionou o terreno, mano Acho que aqui tá um terreno Até que bom Não tá um terreno nem tão grande Nem tão pequeno Na real, cara Eu acho que eu vou aumentar Um pouquinho ele ainda, viu Pronto Eu acho que aqui tá bom, pessoal Prontinho E agora, então, pessoal É só utilizar esses comandos aqui, ó RP claim E prontinho Agora a gente tem um terreno Aqui no servidor E agora eu quero fazer Uma coisa com vocês Caso vocês entrem aqui No Pixel Bom Legends E querem morar perto de mim As coordenadas, pessoal São basicamente essas Que estão aparecendo na tela Menos 4042 65 Menos 163 Eu quero, pessoal De verdade, fazer a maior cidade Que esse servidor aqui já viu Então, se você for entrar Aqui no servidor Vem aqui pra perto de mim E faz uma casa aqui perto Porque eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Fazer uma cidade enorme aqui, viu Mas, pessoal Eu tenho acesso também A esse kit VIP aqui E, ó Deixa eu pegar aí, então O kit diário dele Que, basicamente, vai vir Isso aqui tudo pra mim E vai vir mais 4 Pokélucks Então, cara Talvez a gente até conseguir abrir uma Deixa eu pegar aí Então o kit diário Boa E agora, pessoal Aproveitar que eu tenho 8 Lucky Blocks Deixa eu tentar abrir Algumas duas, eu acho Porque, assim, né Se vier alguma coisa boa Agora já tem um pouquinho Mais de Pokébolas E, com isso, a gente vai ficar Um pouquinho mais seguro Pra casa de um Pokémon A gente consiga capturar Então, agora Com as duas Lucky Blocks Aqui já colocadas Deixa, pessoal Já abrir uma aqui Agora eu vou ver o que vai vir E veio um Source Kit Meu Deus do céu Aí não Eu não tive sorte de primeira, não Porém, vamos ver se a gente Vai conseguir ter sorte Nessa Lucky Block aqui E, caraca, pessoal Eu vou ver uma gotita Que, assim Pode ser de um Pokémon legalzinho Eu não quero esse Pokémon agora, não Eu vou mentir, não Mas, pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou colocar todas Essas seis Lucky Blocks aqui Uma do lado da outra Porque, assim Eu vou abrir todas Assim, de verdade Espera que a gente consiga Pelo menos uma coisa boa, né Então, já deixa eu vir aqui, pessoal Peguei uma do Lasleaf Não é tão bom assim Ó, peguei uma Flores Legal, mano A Flores seria da hora Pra gente derrotar, né Então, já deixa eu mandar Aquele Embersão E ela acabou derrotando a gente Meu Deus do céu Esse Pokémon é um pouquinho Mais só do que eu tava imaginando Porém, de qualquer forma Vamos começar quebrando aqui E, oxe Vem uma coisa que parece que sumiu, ó Não veio nada, basicamente, então Ó, veio um Kambuskin Que legal, pessoal Ok Veio também uma Suana E veio Oh, veio umas pedrinhas aqui Esmeralda E veio também um Skidoo É, eu acho que de tudo que veio aqui, cara A melhor coisa que a gente tem Foi basicamente aquele Kambuskin lá Inclusive, eu acho que foi derrotado, pessoal Porque ele acabou sumindo daqui O único Pokémon que a gente queria capturar Acabou morrendo Meu Deus A gente não tem muita sorte, não, viu, cara Fazer o quê, né Mas tem uma coisa que a gente deveria Começar a fazer aqui no servidor Basicamente, é procurar Pokémons Pra gente capturar Até porque Me desculpa, Tim Mas ter só você no time Não vai ajudar muito Eu realmente quero ficar muito forte aqui no servidor, pessoal Então eu realmente preciso de mais Pokémons Pra isso, então Vim aqui pra Extreme Rules Fica bem próximo da minha casa E tô procurando agora Pokémons interessantes Pra gente capturar Ah, e não, pessoal Um Drogd não é interessante, tá Quer ver? Ele é level 60 Então acho que eu consigo derrotar ele Mesmo sendo level 40, hein Então, ó Close e Combate nele E ele me deu hit kill Talvez eu tenha subestimado um pouquinho ele, tá Mas você não vai entrar no meu time, não Drogd Você é folgado, viu Mais um Pokémon que a gente encontrou aqui, pessoal Foi basicamente o Lavitar Que vocês sabem, né Que evolui pra Tiranitar E ele fica muito forte Então, cara Talvez só seja uma boa oportunidade De a gente pegar um Pokémon interessante pra gente, hein O único problema é que o Lavitar Ele é muito difícil de vir Então eu tenho que dar um daninho nele, cara Só espera que ele não morra Nossa, ficou com 20% de vida certinho Então agora Vamos mandar aqui uma Quick Ball Vai, vai, vai lá É, já não ficou, né, pessoal Ok, mano Tudo bem Vamos então utilizar aqui uma Ultra Ballzinha E, caraca Ficou, mano De segunda Boa, pessoal Com isso, então A gente conseguiu capturar Nosso primeiro Pokémon Que foi um Lavitar Então, lógico Cara, já vamos Vem aqui na Warp e o Pado Vamos jogar ele aqui E já vamos, pessoal Começar a derrotar Alguns NPCs Pra que a gente evolua pra caramba E já comece a evoluir Pra primeira forma nossa Que é o Pulpitar Boa, pessoal Então a gente já tá com o Pulpitarzinho Aqui feito, ok E agora A gente vai continuar batalhando aqui Porque eu quero evoluir Esse Pokémon pra Tiranitar Logo, logo E prontinho Após, então Alguns minutinhos do Panda A gente já tá conseguindo evoluir Nosso Pulpitar E a gente conseguiu, então Eu evoluei ele Para um Tiranitar Cê é louco, velho A gente já tá ficando Muito forte, velho Caraca Porém, uma coisa que eu não olhei Como que Tiranitar É basicamente Status e Nature E, ó, pessoal Parece que a gente conseguiu Encontrar algum inscrito Que é o Pedrinho E me parece, cara Que ele quer me dar Algum itemzinho aqui Ou um Pokémon, viu Na real Tá aparecendo muita gente Olha isso, mano Ele tá me dando Vários Ele quer me dar Aparecendo esse Pokémon aqui, ó Mas, então, pessoal Eu quero fazer o seguinte Já que ele quer me dar um Pokémon Deixa eu fazer Aqui perto do Spawn Tem alguns Pokémons Para a gente capturar Então, ó Deixa eu jogar alguns Pokébolinhos em um aqui E o primeiro que vem A gente utiliza Para trocar, entendeu Ó, pegamos um, beleza Ó, vamos ver aqui Na máquina de troca, então E, ó, pessoal Tá aqui Ele vai me dar realmente Um Pokémonzinho, ó E ele realmente me deu O golpe baixo, né Que é esse Machampzão aqui, ó Que, na real, vai virar Um Machamp, né Esse que é o Machop E, por exemplo, mano Que o Nicholas também Me deu vários Pokébolos Me deu mais de um Peck Sério, pessoal De verdade Muito obrigado Pelo carinho que vocês me dão Quando eu entrei em algum servidor Assim Que isso me deixa muito feliz, viu E, cara Olhando assim, pessoal Parece que esse Machop aqui Pode ser uma boa De ser no meu time, viu Até porque ele já tá Até adamante aqui Então, cara A gente vai utilizar o Pokémon Que o Pedrinho me deu Para o nosso time realmente Porém, antes de tudo, pessoal Eu quero ver como Que tá o nosso Tirenital Ele vê que a nature é serious E o universo dele, mano Tá muito baixo, né, cara É Tá aqui, pessoal Acho que um dos primeiros Pokémons que a gente vai enfrentar Capturar Pokémons assim Na natureza Vai ser muito complicado Então, o que eu tô imaginando De fazer, pessoal É entrar aqui no GTS E ver os Pokémons Que a gente tem pra comprar aqui Entendeu E, ó, gente, pessoal Que se eu entrei aqui Eu tenho um Pokémon já em mente Que eu quero bastante Que é basicamente Esse Mimikyu aqui Olha isso O Mimikyu já tá na nature Jolie E já tá F5 Ou seja Ele tem 5 de 6 As vezes perfeitos Fora isso, cara Tem, ó Riolo aqui perfeito também, pessoal Olha isso, mano Jolie já quase 100% Cara, aqui de verdade Tem vários Pokémons interessantes Além do que também Tem uns negócios Pra gente mudar a natureza E tudo mais Os Pokémons Então, eu acho que eu tive Uma ideia pra gente fazer Como a Tiranita aqui Não foi, eu acho, uma boa captura Já que ele veio com a IV errado Veio com a natureza errada e tudo mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui no GTS Vou clicar, pessoal Pra vender ele Vou vender ele pro valor bem baixinho, ó Eu vou vender ele por 20 mil Prontinho, pessoal Vou vender ele, então, aqui por 20 mil Vou listar ele Prontinho E eu vou digitar aqui no chat Tiranita na venda Ha, 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 ha Agora, então Vamos ver se alguém vai comprar E vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz isso, né? Se a gente vir aqui no GTS, pessoal A gente vai ver que esse Mimikyu Que eu quero comprar, ó Ele tá bem aqui e ele custa 100 mil E eu só tenho 99 mil Ou seja, por mil reais Eu não consigo comprar, basicamente, um Pokémon E eu acho que a gente consegue Pôr dinheiro aqui no servidor De várias maneiras Como, por exemplo, derrotar o Pokémon da dinheiro Então, enquanto a gente não vai vender Nosso matinho A gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui na natureza E vai começar a derrotar outros Pokémon Por exemplo, derrotamos Ganhando um pouquinho mais de dinheiro Chegamos a 100k A gente derrotou um Pokémon Level 10 E ganhou 100k, pessoal Boa Com isso, então, galera A gente já pode vir aqui no GTS Vira aqui e comprar esse Mimikyu Que é muito da hora, pessoal Vou comprar ele aqui por 100 mil E prontinho Agora, cara Eu acho que eu só tenho que vir aqui E pegar ele no banco, né Exatamente, ó Vou pegar esse Mimikyu E prontinho, pessoal Ok, ó Nosso Mimikyu que a gente queria Já está aqui E ele veio level 1, né Então, acho que vocês já sabem Barra Warps Warp e o Pador E agora vamos começar a batalhar Mas, depois de a gente passar no Pador A gente fez nosso Mimikyu Chegar no level 56 O que, pra mim É um level muito alto já E, mano Você é louco? Um Mimikyu perfeito Level 56 Meu parceiro Esse aqui é muito roubado Sério Mas, então, pessoal Já se passou um tempinho Que eu estou jogando aqui no servidor E eu tenho algumas coisas pra mostrar Primeiramente, né Vocês podem perceber Que o nosso Team está level 70 O nosso Mimikyu Também está level 70 E vocês lembram daquele Machopzinho Que a gente tinha ganhado? Então, agora ele é o Machamp Um Machampzinho, né Mano, de verdade Eu não sabia que ele ia ficar Tão pequenininho, pessoal Mas, ó Eu transformei aquele Machop Em Machamp E também deixei ele level 70 E o legal foi que o inscrito Deixou o nome dele de golpe baixo E ele realmente é bem baixinho Então ele está igual bem baixo, né Esse inscrito que a gente tem é um gênio Mas também aconteceu outra coisa Nesse meio tempo Vocês se lembram daquele Tirantá que eu tinha colocado pra vender? Pois é Ele foi vendido E agora eu estou com 19 mil no servidor Porém, pessoal A gente não dá pra comprar Nenhum Pokémon com 19 mil, né Sério Se eu entrar aqui no GTS, por exemplo E dar uma analisadinha, pessoal A gente vai ver que não tem Nenhum Pokémon interessante Por 20 mil, por exemplo O Giratino, 90 mil O Drip É 70 mil Uma polenita de galera 90 mil Tipo assim Tipo assim As coisas aqui são bem mais caras Até porque os Pokémon bons Têm que ser caros mesmo Então essa nossa estratégia É apenas comprar Pokémon do GTS Eu acho que não vai dar muito certo Porém, pessoal Tem uma maneira A gente conseguir Pokémon Até que bem mais fácil E obviamente, né Que a gente vai ter sorte De pegar um Pokémon todo feitinho Ou a gente vai ter que, né E fazer ele de pouquinho em pouquinho Colocar Mint Colocar Goldboro Cap E tudo mais Mas, por exemplo Se a gente vier aqui na Barra Warps E vier aqui, pessoal Em Safari A gente vai vir pra esse lugar Onde bem aqui na frente Vai ter um pirata Que a gente vai conversar com ela Aqui agora E é basicamente, né, pessoal Vai falar se a gente quer ir pro Safari Ah, mas porém O ingresso do Safari é 25 mil Ok, pessoal Talvez, né A gente esteja um pouquinho lascado Porque pra gente poder utilizar o Safari Durante uma hora A gente precisa de 25 mil dinheiro E eu só tenho 19 mil É, falta 6 mil ainda, né Tudo bem Porém, aqui no servidor Talvez a gente tenha um sistema Bem legal pra utilizar Pra gente ganhar dinheiro Que se a gente vier aqui em Warps A gente vai ver que tem esse Warp aqui Que é o Warp Cassino Onde provavelmente aqui Vai ser uma coisa mais de sorte Né Mas se der bom A gente pode ganhar bastante dinheiro Ó, por exemplo Deixa eu dar uma olhadinha aqui E Ah, pessoal Caraca Na real, mano Não é uma roleta de dinheiro, não É uma roleta de Pokémons Por exemplo Essa roleta aqui É gaste 250 mil E ganha um lendário aleatório Cara Isso aqui é massa demais, mano Será que tem algum mais baratinho? Tipo, 80 mil aqui, ó Um shiny aleatório Temos ali, ó Pokémon metal aleatório Caraca, mano Que maneiro Ó, gaste 40 mil Pokémon de fogo aleatório Ó, 25 mil Pokémon aleatório Caraca, mano Tá Ó, ó Esse aqui parece não ter valor nenhum O que que é, será? Ah, é 40 mil também, pessoal Meu Deus É, me parece, pessoal Que o mais baratinho Vai ser aquele de no início Que é 25 mil Então pra retirar ele Eu também já sei o que a gente pode fazer Como eu tenho acesso a alguns kits aqui do servidor Basicamente, pessoal Eu tenho acesso ao kit VIP, né Que me dá, por exemplo, acesso ao semanal Que se a gente for ver o que que vem Vai ver que, né Vai vir um mint Um boost de HA Que é muito interessante Olha isso, mano Esse booster aqui parece que aumenta 1.3 vezes A minha chance de achar um Pokémon HA na natureza Isso é bacana Mas o mais legal é que a gente vai ganhar mais duas chave master Que é basicamente a chave que a gente conseguiu a Park Ball Então, pessoal Já vou vir aqui Vou pegar meu kit semanal Vou guardar esses outros itens E agora eu vou testar minha sorte com essas duas chaves Ó, vamos clicar aqui pra ver se a gente pega alguma coisa boa Tomara, por favor E ai, meu Deus Parece que não vai vir nada bom, pessoal Meu amigo A gente pegou 4 Ranch Up Que como eu não quero mexer com o Ranch Block agora, pessoal Não vai fazer diferença nenhuma pra mim Mas o bom é que eu tenho mais uma chavinha Então, ó Deixa eu clicar aqui Vamos ver se dessa vez vem alguma master ball pra mim Pô, vou alguma coisa boa Ai, meu Deus Parece que não vai vir nada de bom de novo E, opa Cara Veio também uma apoleta dourada Que pra quem não sabe Acelera o tempo da abrir de ficar pronta É, pessoal O meu plano deu um pouquinho errado Eu sei que a gente conseguiria um pouquinho mais de, né Dinheiro Com itens melhores aqui, sabe Porém, tudo bem Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar aqui no GPS Vou ver por quanto o pessoal vende esses itens Por exemplo, ó 2 Ranch Block o pessoal vende por 12 mil Então, 4 seria 24, né Então, pessoal Eu vou vir aqui no GTS E vou colocar esses meus 4 itens aqui pra vender, pessoal Pra um valor um pouquinho mais barato Que vai ser esse aqui, ó Eu vou vender por 22 mil Prontinho, cara Ó, vou colocar então aqui por 22 mil, ó Coloquei a vinda E pronto, pessoal Agora é só esperar alguém comprar esse item Porém, uma vez que eu também vou dar uma olhadinha aqui E por quanto eu só vende a apoleta, ó 8 apoletas custam 240 mil Cara, mano Será que é caro assim mesmo? É, pessoal Parece que é, ó Só tem uma apoleta vendendo Que é essa aqui Que o cara tá vendendo por 240 mil, mano Cê é louco Então, essa 5 aqui, pessoal Eu consigo vender tranquilamente por 140 Então, eu vou vir aqui, ó Obviamente, né Vou colocar essa apoletinha aqui também pra vender E eu vou colocar aqui, ó 140 mil Prontinho, pessoal Eu acho que agora vai dar bom, tá Agora é só a gente esperar Porque se a gente conseguir vender os dois A gente vai estar basicamente rico aqui no servidor Mas, então, pessoal Já se passou muito tempo Tanto que eu já até dormi, por exemplo Eu tava com bastante sandro, pessoal Não me julguem, não Inclusive, pessoal Acabei de encontrar mais dois inscritos, ó O Futinal E o KKGamer115YT Inclusive, tá aqui o Nicolas de novo Um abração pra vocês, hein, pessoal Inclusive, eu tenho notícias boas Pelo que parece, pessoal A gente conseguiu vender os nossos itens Eu tô com 197 mil E vocês lembram do KK? Que eu tinha acabado de mostrar aí Esse inscrito do canal Ele ainda doou pra gente 20 mil Então, muito obrigado aí, KK E muito obrigado também Você que comprou os meus itens Com esse tempo Eu tenho 197 mil reais aqui no servidor E, além disso Eu também upri meus pokémons Eu não sei nem que é que eles estão voando, não, cara De verdade Mas, ó Eu achei que eles estão voando mesmo, cara Que isso? Mas, pessoal Basicamente, eu deixei todos os meus pokémons aqui No level 70 Então, com isso A gente já tá até que bem mais forte Certo? Porém, pessoal Nas próximas horas Eu queria muito fazer uma coisinha Aqui no Pixelmon Legends A gente tem algumas mecânicas muito legais Como, por exemplo Barra Hunt E quando a gente clica, pessoal A gente vai ver aqui Os pokémons que estão sendo procurados E, ó Dá pra gente ver, pessoal Que eles estão porque eu não chamando E vai acabar em 6 minutos Um Shellos em 2 minutos e 14 segundos Tá vendo? E caso a gente conseguir capturar esse pokémon No tempo que o servidor tá pedindo A gente ganha algumas recompensas Porém, as vezes você deve achar que o Hunt é um pouquinho difícil Já que, como vocês viram ali Ele tem tempo e tudo mais Então, realmente é um pouquinho mais complicado mesmo Porém, além do Hunt Nós também temos o Barra Bingo E, ó A gente escreve o Barra Bingo no chat E vai abrir isso daqui E, basicamente, só Aqui, até no chat ele falou Você tem 6 horas e 6 horas pra completar seu Bingo Que é basicamente esses pokémonzinhos aqui Que se a gente capturar ele A gente vai conseguir algumas recompensas também Aí tem recompensas, pessoal Se a gente capturar a cartela inteira Se a gente capturar uma linha inteira Uma coluna inteira, tá entendendo? Então, eu gostei muito dessa mecânica Eu vou tentar completar pelo menos uma fileirinha ali, vai E, creio, eu que a linha mais fácil da gente capturar Basicamente é essa última aqui Que tem o Nikit O Sinistia Um Elgin Tá vendo? São pokémons mais simples Ou, na real, pessoal Essa cartela aqui Que tem a Eccas, né? Nossa, eu acho que essa aqui é melhor, hein? Tá, vamos tentar capturar essa aqui Inclusive, eu já tô até no bioma Que é um pokémon que a gente tem que capturar Então, cara Espera que a gente tenha sorte Que esse pokémon vem rápido, viu? Inclusive, pessoal A gente até conseguiu encontrar uma aqui Uma não, cara A gente já encontrou três Olha isso, mano Tem três, uma do lado da outra Cara, deixa eu ver então Qual que é o level menorzinho aqui, ó Levo 17, 16 E leva 24 É, mano Deixa eu tentar capturar essa aqui, então, pessoal Porque, basicamente Esse aqui vai ser o primeiro pokémon Que a gente vai tentar capturar do Bingo E, ó Ela é bem definida Nice demais E, como a gente pode ver aqui no Bingo O lugar onde a tabela tá completo Agora a gente só tem que capturar Esses outros pokémon E, inclusive Tem mais um pokémon Que spawna nesse bioma aqui, pessoal Que também dá pra capturar Que, basicamente, pessoal É a Eccas Cara, esse pokémonzinho Também spawna aqui, cara Então, ó Vai ser ótimo Porque já vai ser dois pokémonos Pro Bingo capturado E, cara Também é um pokémon relativamente Muito fácil de spawnar Aparece qualquer hora E vamos ver se a gente vai capturar Ela de primeira aqui também E, bom, pessoal Capturado E, com isso Tá faltando apenas Agora cinco pokémon E, inclusive Caso vocês estejam se perguntando O que eu tô ganhando A cada pokémon que eu tô capturando Como nesse livrinho aqui fala A cada pokémon que eu captura, pessoal Eu consigo ganhar oito Ultra Balls Ou seja Eu estou farmando o pokémon aqui Tranquilamente Apenas capturando o pokémon do Bingo E o próximo pokémon que a gente tá procurando, pessoal Spawna nesse Bioma Key Que, basicamente, é um bioma de desert rios E ele fica bem do ladinho da sabana que eu tava Dá pra ver só um pedaço dele ali, né? Mas o problema É que o Darumaka Que é o pokémon que eu quero capturar Spawna apenas de dia E, assim Isso aqui não me parece muito sol, né? Ou seja A gente vai ter que ficar aqui esperando durante um tempinho Até que esse pokémon finalmente possa aparecer E, pessoal Quase não dá tempo, cara O dia já está quase acabando, ó Porém, se a gente olhar aqui embaixo Vai ver que finalmente foram um Darumaka Então, cara Já vamos tentar capturar ele aqui também O mais rápido possível, ó Quick Ballzinha nele E, prontinho, pessoal Capturado também E, com isso, já tem três lugarzinhos marcados aqui no nosso Bingo Pessoal Eu acho que agora tá no momento perfeito Pra gente vir aqui pro Safari Já que, pra quem não sabe O Safari é um lugar onde tem, basicamente, todos os piões Do Pixelmon Então, cara Deixa eu vir aqui Agora que a gente tem dinheiro, né? Pra pagar essa passagem, ó Vou clicar Vou comprar o Safari, né? Bom, comprei, ó Agora a gente clica aqui no barquinho E, prontinho Estamos agora, pessoal Dentro do Safari E, ó Um bioma que eu preciso muito contar agora Basicamente é o Pântano E, pessoal Eu consegui encontrar o Pântano E, logo de cara Eu já encontrei também o Pokémon Que eu tava precisando Que era o Gulping Porque se a gente vier aqui no Bingo A gente vai ver que ele é o último da fila Tá vendo? Então, ó O Pokémonzinho aqui já está sendo capturado Foi de primeira também E, cara, a gente já tá com basicamente Três Pântanos e três de Ultra Ball E uma filia do nosso Pântano Já tá quase pronta Já um dos próximos Pokémon Que a gente vai capturar Eles foram nesse bioma Que é a Jungle E, assim Falar pra você, viu? Tinha um Pokémon até que bem fácil de spawnar Até porque se a gente for vir aqui No P.U.I.K. do PicPack Aí vai ver, pessoal Que eles falam de dia E ele é até que bem tranquilinho Sabe? A raridade dele é 300 Inclusive, pessoal Tá ali Tá PicPack spawnado Ali em cima da árvore E agora, mano Só tem que dar um jeito de chegar lá Ou jogar pro meu Pokémon lá, né? Eu acho que jogar meu Pokémon vai ser mais fácil Ou, na real Eu posso tentar subir essas vinhas E aqui agora vai ter o PicPack, pessoal Realmente, ó Boa! Então, ó Vou mandar meu Pokémonzinho aqui no PicPack Vou tentar capturar ele aqui agora E prontinho O PicPack também capturado É, Bingo Tu vai ser completo bem rapidinho, tá? E o próximo Pokémon Spawn aqui na Rufa de Forest Porém, pessoal Ele tem uma peculiaridade Que ele busca que a gente spawnando Apenas no entardecer Ou seja, falta um pouquinho de tempo ainda Mas, cara Eu vou falar pra vocês O Safari é uma coisa muito legal Olha só A gente tem vários biomas Um bem pertinho do outro Ou seja, é muito bom Pra capturar Pokémon, sabe? Tá aí uma dica que eu dou pra vocês, tá? Caso vocês estejam procurando Um Pokémon específico Paguem o ingresso do Safari E venham cá Porque realmente vale muito a pena E, pessoal Eu acabei de encontrar um Pokémon Que eu tô precisando aqui Porém, eu tô achando Que esse Inkey aqui Quer ser uma Raid na real, viu? Sério, olha aí Ele spawnou bem aqui Do ladinho da Raid, ó Quase dentro dela Que loucura Mas, de qualquer forma Cara, vamos lançar aqui Alguns Pokébolinhas Pra gente já capturar Esse Inkey aqui também E prontinho, pessoal Pokémon capturado E tá faltando apenas um Pokémon Pra gente completar Uma fileira do Bingo E eu voltei então Aqui pro Pântano Porque outros Pokémon Se eu quero Vai spawnar aqui Vai spawnar não, pessoal Ele já spawnou Olha só, véi Tem literalmente Um Febazinho aqui, mano Que era o último Pokémon Que a gente precisava Então, ó Já deixa eu jogar Pokébola nele Vou também, né Jogar minha Ultra Ball E, ah, mano Não ficou de primeiro, ok E prontinho, pessoal E acabou de aparecer Até ele no chat Que da hora, mano Muito bem Você acabou de completar Uma linha do seu Bingo O que realmente é verdade Olha que legalzinho, mano Tem literalmente Uma linha zona completa E quando isso acontece Nós ganhamos Quatro Lucky Blocks Pixelmon E como você pode perceber, pessoal Eu tô ao todo Com oito Lucky Pixelmons Aqui comigo Então eu vim aqui Pro meio do nada Pra gente abrir Todas elas agora Então, olha Vamos quebrar aqui primeiro, pessoal Ó, tinha menos NPC Só que sumiu Ok Ainda bem Porque aqueles lá A equipe Rock Eles iriam me roubar Outro Lucky Block aqui Veio um Air Box Leva 41, legal Ó, veio um Sincere Ok, mano Farfetch'd Ah, veio um Maskerian Veio uma Nile Tales Opa, esse Pokémon Que interessante, hein Veio também um B-Wing E o outro vai vir um Tiny É, pessoal Vamos acordar aqui, né Não veio nenhum Pokémon Que eu tava esperando, não Eu pensei que ele Visse, sei lá Um lendário Alguma coisa assim Porém, veio até Que uns Pokémon Bem legazinhos, mano Principalmente nessa fileira Aqui de trás, ó Veio só Pokémon da hora Mas eu acho que nenhum deles Eu gostaria de ter no meu time Então não vou capturar Nenhum deles, não Desculpa aí, pessoal Mas pode ficar livres, tá bom? Porém, uma coisa que a gente A gente ainda não explorou, pessoal Foi o seguinte Se eu ditar a barra passe A gente vai ver que tem Um passe de batalha aqui Onde, basicamente, a gente Tem as coisas grátis Por exemplo, essa Key Held Item aqui é de graça Onde a gente pode pegar E a gente também tem Duas Poké Luck pra pegar E a gente consegue os pontos Pra pegar os itens do passe Basicamente, capturando Pokémons e tudo mais Eu, né Tenho todos os dois passes aqui Que é o grátis e o pago E, cara Se não me engano Eu posso pegar, pessoal Esses três primeiros aqui, ó Eu posso pegar, então Mais uma Poké Luck Mais duas Poké Lucks aqui E uma chave de Key Master Prontinho, mano Ótimo Então, né Obviamente eu vou abrir Essas outras cinco Luck Blocks aqui Ó, então a primeira Vem um Porco Eu acho que a gente Tem um intruso Nesse vídeo aqui, viu Nem dá pra gente capturar Por que você veio pra cá, cara Mas, além disso Também veio um Coelho Ok Veio também um Medichan Interessante Veio, ó A Equivox, né Que sumiu E agora veio Um Weezingzão, mano Caraca, ok É, e eu tava procurando Um lendário, cara Então esse aqui Eu não vou capturar nenhum Porém, pessoal Eu vou vir aqui No app Caixas E vou abrir As duas caixas que eu tenho E a primeira caixa que eu vou abrir Vai ser essa aqui Que vai ser a caixa de Hell de Itens Então, ó Deixa eu abrir aqui Pra ver o que a gente vai conseguir E foi Ó, olha Um Dump Rock, mano Ok Mas agora então Vamos abrir a caixa Master Vamos ver se a gente tem a sorte De pegar mais um Master Ball Algum coisa do tipo E caraca, pessoal Vamos ver Ih, ai meu Deus A gente pegou o negócio De Ranch de novo Então, cara Eu vou obviamente Colocar isso aqui Pra vender no GTS Pelo mesmo preço do outro, cara Não, eu vou até botar mais barato Vou botar 20 mil, ó Prontinho Porém, pessoal Agora eu quero ir muito pro lugar Que eu não fui nesse vídeo Mas que eu queria muito saber Como que é E esse lugar basicamente É o Cassino Eu de verdade, cara Queria muito jogar aqui uma vez Pra gente ver se a gente consegue Algum Pokémon Bom E ó, cara Eu só não quero gastar Todo meu dinheiro Então deixa eu, sei lá Vou pegar um negocinho Só pra gente se divertir mesmo Como por exemplo Eu sei que lá em cima Tem como a gente tirar Por 25 mil, não é mesmo? Exatamente aqui, pessoal 25 mil a gente vai ganhar Um Pokémon aleatório Então, ó Vou clicar aqui Vou comprar E, meu Deus Eu ganhei um Slugma Pessoal Eu ganhei literalmente Um Slugmazinho Talvez não tenha sido muito bom Essa jogada, não Porém, cara Aqui tem várias outras soletas E eu quero, mano Sei lá, pegar um Pokémon Do tipo metal aleatório E, cara Então, vamos vir aqui Vamos gastar, eu acho De 40 mil E a gente pegou um Oh, mano Interessante Boa A gente pegou um Feocid, cara Porém, nessa brincadeira A gente gastou 65 mil, né? É, pessoal Não sei se valeu muito a pena, não Mas eu queria muito depois, mano Gerar um lendário, cara Porém, isso é muito caro E eu vou gerar um lendário A pena se vocês quiserem Eu continuo com essa série aqui no canal Porque, sim, pessoal Pode ter chegado Essas 24 horas aqui Ter uma continuação E caso vocês queiram Uma continuação, né? Deu jogando aqui no servidor E a gente jogar junto, basicamente, né? Fazer a nossa vilinha lá Que, inclusive As coisas olhadas Tá aparecendo aqui na tela novamente Eu quero que vocês Se inscrevam no canal Deixem bastante like E comentem aqui embaixo Se vocês querem uma série Aqui no Pixelmon Legends Mas, básico A gente foram Essas dois fogões aqui Que a gente conseguiu na roleta Não sei se foi Comenzou muito ou não Mas tá ótimo Pelo menos Eu me diverti um pouquinho Pô, apareceu, inclusive Mais um inscrito no canal O Spider Underline W Um salve-seu pra você, meu mano Ai, pessoal Mas, de qualquer forma As nossas 24 horas acabaram Eu comecei a gravar esse vídeo ontem Umas 6 horas da tarde E agora já são 6h47 Ou seja, já até passou Um pouquinho das 24 horas E eu, de verdade, espero Que vocês tenham gostado De tudo que eu fiz Mas, então, é isso Essas foram as 24 horas No Minecraft Pixelmon Legends Atualmente Esse é meu time No Pixelmon Legends Onde, basicamente Ele tá composto por um team Level 70 Um M.M.Q. Também level 70 E um Machimp level 70 Também E um dos meus objetivos, pessoal Aqui no Pixelmon Legends É a gente ficar o mais forte possível E eu acho que Pra gente conseguir completar isso A gente precisa deixar Todos os Pokémons aqui No level 100 Então, pra gente realizar Essa missão nossa Eu tive que vir aqui Pra Warp e o Pador Onde, basicamente, pessoal Aqui tem vários NPCs Na level 35 Que a gente pode, por exemplo Mandar nossos Pokémon E, basicamente A gente vai derrotando Essas Blitzes aqui E vai ganhando level Por enquanto, vocês podem ver Eu já derrotei duas Blitzes E a gente não evoluiu Nenhum level ainda Só agora que a gente foi evoluir um E, pessoal Isso aqui tem uma explicação Até que bem plausível Basicamente, esses NPCs aqui São level 35 O que, pra um Pokémon level 70 É muito pouco level Pra ser o Pador Então, infelizmente, pessoal Essa Warp e o Pador Que é muito ruim pra gente Porém, obviamente Que eu tenho uma solução E a solução, basicamente É esse lugar Que a gente tá aqui agora Onde, basicamente É um lugar meio que privado Pra quem tem VIP aqui no servidor Pra gente conseguir O Pador dos Pokémons Nesses NPCs aqui level 80 Então, agora sim, pessoal Se eu mandar um Pokémon meu Aqui agora Olha isso Com um bichinho Que a gente derrotar Só a gente evolui um level E a gente acabou morrendo Porque eles derrotaram a gente Pô, essa Warp e o Pador Aqui tá me derrotando Como assim? Mas, de qualquer forma Esse aqui vai funcionar Bem melhor, pessoal Por exemplo, o nosso Mimiki Olha isso Nosso Mimiki vai dar bastante dano Já foi pro level 71 Já foi pro level 72 Ou seja, a cada brisa Que ele derrota É basicamente um level Que ele ganha Então, agora sim A gente vai conseguir Chegar no level 100 Com todos os nossos Pokémon E como o nosso Inferno Foi de base Deixa eu vir aqui Nosso Luzajizinho Deixa eu curar ele E pessoal O primeiro Pokémon Que eu quero evoluir Pro level 100 Vai ser ele, mano Então, ó Vamos lá então Tim, por favor Não perca mais nenhuma batalha Que agora sim Você vai evoluir, viu? E sério, mano Eu fico de cara Como que essa Warp O equipador aqui é tão boa, mano Olha isso A gente vai derrotando As brisaizinhas E vai evoluindo muito rápido Tá louco, mano Esse aqui é uma mão na roda Sério Mas então, prontinho Depois de apenas Alguns minutinhos O nosso Pokémon Finalmente chegou No level 100 Ou seja, pessoal A gente tem o nosso Primeiro Pokémon Level máximo Aqui no servidor Mas a gente tem que lembrar Também que esse aqui É apenas o primeiro Pokémon Que a gente tem que evoluir Já que ainda tem o Mimikill E o Machimp também E cara, toda vez que eu vejo Esse Machimp Eu fico impressionado Com o tamanho dele, mano Cara, o Machimp É do tamanho do Mimikill, velho Olha isso Porém, agora que a gente já conseguiu Evoluir o nosso Pokémon inicial Para o level 100 Eu quero mostrar Uma coisinha pra vocês Vocês se lembram Que eu tinha pego um terreno Aqui no servidor E eu passei as coordenadas Pra vocês Pra vocês virem morar Perto de mim E basicamente, então, pessoal Eu tenho algumas atualizações Do que aconteceu aqui Primeiramente Eu queria mostrar Que eu fiz a minha casa E sim Ela é basicamente O meu rosto aqui do Minecraft, né Eu não sou sem criatividade Eu só sei que eu fiz A coisa mais legal do servidor Se tem que concordar comigo, tá bom Não é sem criatividade, não Mas sim, pessoal Eu decidi fazer a minha cabeça Como se fosse minha casa Até porque vai ficar bem fácil Você diferenciar Qual é a minha casa Dos outros moradores da vila Inclusive, eu até fiz a primeira casinha aqui Que foi o Rowlet Mimikill, o que você achou Dessa casinha aqui, hein Eu também gostei, Mimikill, bastante Mas basicamente, cara Esse inscrito aqui Fez um Rowlet aqui no servidor E hoje aqui dentro Colocou alguns bauzinhos e tudo mais E o inscrito que fez isso aqui Basicamente se chama Gabriel Acune Então, muito obrigado, Gabriel Por ter feito a casinha aqui na vila, hein Além disso, também teve esse outro terreno aqui Que é do Ombitu Que também, né, pegou um terrenozinho aqui na nossa vila Então seja bem-vindo também o Ombitu aí, né Pela nossa vila E também vamos ter essa casinha aqui Que fica bem próxima também Que é basicamente do Inesheet Que também fez uma casinha bem básica aqui Porém, também, cara Tá aqui na vila, pessoal Que da hora, mano E caso você queira, pessoal Também jogar junto comigo aqui no servidor Fazer uma casinha na nossa vila E capturar os melhores pokéons Pra ser mais forte que eu, talvez Que vocês sabem que eu sou um ótimo treinador O link do Discord do Pixelmo Legends Que é o servidor que eu tô jogando Tá aqui na descrição Então entra lá que lá vai ter todas as informações Pra vocês jogarem aqui no servidor E também as coordenadas da nossa vila Tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça Então caso você queira construir sua casa aqui As coordenadas são essas É só você vir pra cá, hein Eu quero ver sua casa aqui na vila Inclusive, pessoal A gente tá até com escrito aqui, ó Que é o E sempre que toda vez que eu falar Sai o efeito solar da minha boca Estranho, né, cara Mas basicamente, pessoal Ele falou que tinha um presente pra mim E eu perguntei se ele tinha um microfone Pra conversar com a gente, pessoal Porém, parece que ele é mobile Sim, o servidor tem como entrar Se você for do celular, ok? E eu acabei de falar Que ele tá aqui no vídeo Ele já falou E um salve só pra você, então, hein Mas então, pessoal Tem uma coisa aqui no servidor Que eu gosto muito Que é basicamente o GTS Onde cada gente escreve aqui, né Barra GTS nos chats Vem aqui A gente vai ver que vai ter uma área Onde vende bastante coisa Como, por exemplo, Master Ball Vários pokémons Como, por exemplo, Raikaze Aqui por 80 mil, ó Tem Greninja também Tem muita coisa De verdade, olha isso Tem Mio, Lucario Tem Zapdos Cara, tem tudo que vocês imaginaram Como vocês podem ver E é aí que entra o meu ponto, pessoal Eu queria muito comprar Um pokémon específico Aqui no servidor Vocês sabem que aqui nesse canal Eu tenho um histórico Até que bacana Com um certo pokémon Que basicamente É o meu maior inimigo Do Pixelmon Assim, não sei se eu posso falar Que ele era ainda, não Até porque a gente tá fazendo As fases ainda Porém, eu queria muito Capturar ele aqui nesse servidor Pra ver se realmente Compensa mesmo Eu desculpar ele Ou não Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui no Barra G E vou escrever Alguém tem Genesect perfeito? E agora é só a gente esperar Pessoal Como que alguém responda E ó, pessoal A gente acabou de receber Uma mensagem aqui Zainalman Tem um da TPA Ok, pessoal Talvez a gente consiga Então o Genesect Aqui no servidor Pronto, pessoal Dei TPA Então aqui no Paulo Que foi basicamente A pessoa que falou Que tinha o Genesect E Paulo Por acaso A mercadoria está aí Caraca, mano Você realmente tem O meu maior inimigo Ou melhor amigo, né E Paulo Eu queria saber Ele tá pra negociação? Pior que tá, cara Então, ó Já que ele tá Pra negociação Quanto que tá? Enquanto tu tá querendo ir no pataco? Eu não sei se você consegue ver, cara Mas eu tô com um milhão agora Um milhão? Isso Dinheiro pra mim É muito problema, sabe? Eu queria mais um Pokémon Você é rico Você não precisa de dinheiro Mas você quer um Pokémon É isso? Isso Tá, e qual Pokémon seria o Paulo? É... O Axel A última evolução dele, sabe? O Raxoros? Isso Ô, Paulo Você tá ligado aqui Tipo assim Conseguir o Raxoros aqui No servidor é um pouquinho difícil, né? É, mas eu sou o Zeniral, cara Ah, entendi Eu sou o Zeniral, né? Tá Legal saber disso aí, né, pessoal? Então, fechou, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou emboscender esses Raxoros aí E tu, então, tu guarda ele pra mim Não vem de novo, fechou? Tranquilo Vou colocar até seu nome dele Ó, não Coloca aí, por favor Deixa ele marcadinho pra mim Vamos ver se ele vai trocar, então Ó, trocou mesmo, pessoal Caraca, tá Zeniral Então, Paulo Eu vou fazer o seguinte Eu vou atrás do Raxoros E venho aqui conversar com você de novo, tá bom? Ok, pessoal Eu não sei como que a gente vai conseguir fazer isso E eu vou falar a verdade pra você, tá, Tim? Eu não faço ideia de como eu vou conseguir um Raxoros E eu vou falar pra você, tá, Tim? Eu não faço ideia de como que eu vou conseguir um Raxoros Ah, você também não sabe, não? Obrigado pela ajuda aí, viu, Tim? Porém, pessoal Eu acho que, então, o jeito mais básico de a gente conseguir um, talvez Seja a gente capturando um, não é mesmo? Se a gente vir aqui no servidor desse comando aqui Barra PwikiAxel A gente vai ver aqui, pessoal Todas as informações sobre a antievolução do Raxoros Que é basicamente esse pokémonzinho aqui que vocês estão vendo A gente consegue ver basicamente tudo do pokémon Como, por exemplo, o tipo do pokémon É, o que ele utiliza pra fazer bridge Literalmente tudo Inclusive, até mesmo as informações de spawn dele Então, eu vou clicar aqui E, bem, o que parece, pessoal Ele spawna no Dawn e no Dusky Que é basicamente amanhecer e ira ortecer E nos biomas de jungle, basicamente Qualquer bioma de jungle ele aparece E a raridade dele é 90 O que significa que o pokémon é um pouquinho raro de aparecer Mas não tão difícil Então, o nosso primeiro objetivo, pessoal Vai ser achar uma jungle O bom é que aqui no servidor tem o comando barra RTP Que a gente basicamente teleportar pra um lugar aleatório do mapa E, assim, eu acho que isso aqui não me parece muito com uma jungle, não, né? A gente deu RTP de novo Basicamente a gente vai parar num pântano Ô, Matinho, a situação aqui Tá difícil pra achar uma jungle, viu? É, dessa vez a gente vai parar então num deserto Dessa vez a gente vai parar em cima de um rio de gelo, ok? E dessa vez a gente vai parar no meio do mar, né? Meu Deus Opa! Ah, nossa, eu sei que isso aqui seria uma jungle Mas não, pessoal É só uma taiga mesmo É, eu de verdade, pessoal Não vou conseguir encontrar esse bioma de jungle apenas com RTP Então eu vou fazer o que eu já deveria ter feito há muito tempo Alguém tem bioma de jungle? Prontinho, mensagem mandada Agora é só a gente esperar alguém responder, hein? Pessoal, na real, nem precisou ler esse, mano Eu dei um barra em RTP, como você pode ver ali no chat E, cara, a gente veio pra uma jungle, é mentira, cara Quando a gente menos espera, a gente consegue o bioma Caraca, pessoal Que da hora, mano Então a gente conseguiu o lugar que a gente queria vir Porém, agora a gente precisa encontrar o Pokémon que a gente quer, né? Que, assim, eu acho que vai ser a parte mais difícil do desafio Porém, a gente vai até esperar um pouquinho, pessoal Porque não tá nem no interdecer ainda Basicamente, tá indo pro interdecer E aí, assim, a gente vai ter uma chance de pegar esse Pokémon Enquanto isso, o meu golpe baixo tá aqui, pessoal Meu Deus, mano Esse Pokémon aqui é muito engraçado E, como vocês podem ver, pessoal Já ficou de noite E eu fiquei procurando aqui durante um tempão esse Axel Eu acho que vocês podem desviar que ele não apareceu, não é mesmo? Ah, pessoal Vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil do que eu tava imaginando E, assim, eu não quero ficar tendo que fazer missão, não, cara Eu queria comprar esse Pokémon Porém, tem uma coisa que a gente não fez, hein? Que talvez dê certo A gente ainda, pessoal Não tentou olhar no GTS pra ver se tem um Raksoros Basicamente, a gente só foi no B1 ver se o Pokémon iria aparecer ou não Porém, a gente nem olhou se já teria um Raksoros pra vender no GTS Então, ó Vamos escrever um barra de GTS aqui Vamos olhar E, ó, pessoal Parece, mano Que nessa página aqui não tem nada O único Pokémon que tem legal Que é essa Lunala aqui, mano Com skin diferente Que custa 135 mil Porém, não é Lunala que ele quer Ele quer basicamente um Raksoros Ó, nessa página aqui também não tem nada, pessoal Olha isso, mano Tem só, sei lá, mano Um Diogos aqui Que é o mais interessante Ó, a gente tem o Necroz Uma Dança aqui Que tá custando um milhão Então deixa isso aqui quieto, né? Tem o Luger também Mas nada de Raksoros Porém, opa, pessoal Aqui, ó Mano, tem um Raksoros em vender aqui sim Cagando Raksoros Adamant Nossa, véi Que da hora Ele tá custando só 50 mil Ok, pessoal Ok, pessoal Eu acho que a gente conseguiu resolver o problema Então, cara Se eu vier aqui, pessoal Clicar em comprar Comprar por 50 mil reais Prontinho Eu posso vir aqui agora no meu GTS Pegar ele no meu banco E pronto, pessoal Caraca Mano, a gente conseguiu realmente Um Raksoros Olha isso Então, bom, pessoal Agora a gente só tem que entregar ele pro Pablo Pra que a gente consiga fazer uma troca E fazer esses Raksorosinhos aqui Virar basicamente um Genesect Vambora que eu tô animado Ok, Pablo Te chamei aqui Porque talvez eu tenha conseguido a mercadoria que você quer Então você conseguiu Consegui, Pablo Vem aqui, inclusive, pra dentro da minha casa Que eu até agora não mostrei ele Mas basicamente É esse Pokémon aqui que você tá querendo Ô, Lô Conseguiu mesmo, cara Consegui, Pablo Mas e agora? A gente pode ir lá fazer a troca? Eu acho que eu vou querer mais alguma coisinha Eu acho que tá pouco, hein Cara, tá pouco, mano É um Raksoros Como é que tá pouco? É um lendário, né, cara Um Genesect Caraca, mano Tá, um Genesect Beleza Beleza, o que você quer mais? Vai, fala pra mim Cara, eu consigo ver aqui Você tá com 77 mil Exatamente Tô com 77 mil Por quê? Eu vou querer o Raksoros E 50 mil Não, sai fora, Pablo Tu tá me roubando? Você tem um milhão Mas é um Genesect, cara Olha O Zaniral não me deu melhinho Que nem o seu, cara Caraca, pessoal Olha isso, mano O cara é muito esperto, velho Ó, mano Caraca Eu de verdade não sei, pessoal Se você manda 50 mil Não sei se vale a pena Porém, mano Como eu quero muito esse Pokémon aqui Eu vou te... Tá bom, Pablo Eu vou te mandar 50 mil Pode ser? Na hora Ah, ok, então, Pablo Eu vou te mandar o pagamento aí, ó Vou descrever aqui o comandante Barra, pay, Pablo Ó, mano Por favor, Pablo Caraca, mano Não sei se eu tô saindo muito lucro, não Porém, ó Mandei 50 mil Você não vai me roubar, não, né? Jamais Jamais, né, cara Olha, pessoal Caraca, tem que ficar esperto Mas, ó Vamos lá pro spawn, então Porque é basicamente Aqui no spawn Que tem algumas máquinas de troca Equipe disponíveis E a gente vai utilizar ela Pra trocar, mano Ó, não me rouba, hein? Não Que isso Ó, que isso, né, cara Então, ó Tom Haksoros aí Não, tira esse Pokémon daí, cara Sai fora Confundiu, né? O bicho lá é igualzinho Porém, cara, ó Troca tão feita Eu não sei se eu saí muito no lucro, não Mas eu sei se eu saí no lucro, tá? Será Será, né, cara? Será nada Olha só Eu troquei basicamente um Haksoros Que custou 50 mil Mais 50 mil E ainda, mano Ganhei só um Genesect Mas tudo bem, Pablo Foi, eu acho, né Que muito bom fazer um negócio com você, tá bom? Muito obrigado Precisando, você pode contar com nós É, pode contar com nós, cara O cara acabou de me escamar aqui Em 100 mil, pessoal Como é que pode contar com esse pessoal aí, velho? Mas então, pessoal A gente conseguiu finalmente Nosso Genesect Você literalmente me saiu por 100 mil reais Porém, pessoal Eu acho que valeu a pena Agora a gente tem, né Basicamente um Pokémon Que a gente, né Mais gosta e mais não gosta Também ao mesmo tempo Porém, eu acho que ele não tá pronto ainda Como você pode ver, né Ele tá level 70 apenas A nature dele Vamos ver aqui Tá quase Que é muito ruim E os IVs dele Até que tá bom, pessoal Não tá ruim, não Tá até que aceitável Mas então O primeiro passo que a gente vai fazer agora Basicamente é evoluir ele Pra isso, então, pessoal A gente vai vir aqui na Neop O Pado Vamos começar batendo nos bichinhos aqui E eu tenho certeza que vai ser muito rápido Olha aí, já evoluímos um level Já evoluímos mais um level Caraca, mano Sério, isso aqui é muito bom Ó, e creio, pessoal Que falta apenas mais uma vez aqui Pra gente batalhar com as vestidas Pra gente evoluir, ó Chegamos no level 99 Ó, vamos derrotar só mais algumas vezes E pronto, pessoal Level 100, mano Caraca, eu nem acredito nisso A gente realmente conseguiu fazer Nosso Genesect Chegar no level 100, véi Que da hora Inclusive, agora eu quero olhar no GTS Pra ver quanto que custa Uma mint de Tilde Que eu acho que é melhor na Trude pra ele Ó, deixa eu ver se eu consigo Achar alguma mintzinha aqui Ó, achei Jolie na real Que custa 350 mil Ó, achei Teams também Que tá por 300 mil Tá bom, pessoal Eu não quero mais comprar a Nature não Pra mim, eu acho que a Nature Que ele tá, tá ótimo Não é mesmo? Você é louco, pessoal Tá muito caro, mano Que que é isso? Porém, pessoal Eu acho que a gente pode conseguir dinheiro De uma forma até que Bem tranquila aqui no servidor Basicamente, cara Como eu quero deixar Uma Genesect E todo meu time perfeito Eu acho que a gente vai precisar De bastante dinheiro E vamos dar só pra gente Ganhar dinheiro um pouquinho Fácil, por exemplo assim Eu vou capturar aqui Esse Geodude, ó Deixa eu mandar então Algumas Pokébolinhas Creio que ele vai vir bem rapidinho, né? É, na real Não vem rápido não, pessoal Vou ter que mandar mais um Pokébola ainda Aí, Pokémon capturado E agora então Eu consigo capturar ele Se eu vier aqui no GTS, pessoal E clicar aqui em Vender para o servidor Eu vou conseguir ver Todos os Pokémons que eu tenho E basicamente Eu consigo vender Qualquer um aqui pro servidor Como por exemplo O Geodude que a gente acabou de capturar Ele custa, pessoal 5 reais Tá vendo? Então a gente pode vender ele Por 5 reais Assim, eu pensei que a gente Ganharia um pouquinho mais, né? Porém, como vocês podem ver Eu tenho bastante Pokémon Que eu não vou utilizar Aqui no servidor Então, ó Vou vir aqui Eu só vou tentar vender todos Como por exemplo Esse Pokémonzinho aqui Vou vender ele por 364 Ok, mais caro ainda Esse outro aqui Eu vou vender por 5 Ó, um por 92 Temos o NK aqui também por 5 O Picky Pack por 92 Caraca, mano A gente tá ganhando quase dinheiro nenhum, véi Cê é louco É muito pouquinho dinheiro, cara Não Mas eu acho que o último Pokémon Que a gente pode vender É esse daqui Que vai custar 92 Ok Bom, a gente vendeu todos Esse Pokémon que vocês estão vendo Aqui no chat E a gente não ganhou nem mil reais É, eu pensei que isso daqui Seria um maneiro Um pouquinho mais fácil De ganhar dinheiro, viu? E olha só quem tá aqui, cara O Cé é da manga O Salmo só pra você de novo, hein, cara Então isso significa, pessoal Que talvez a gente ficar dependendo De dinheiro sempre Aqui no servidor Não seja uma boa ideia Ou talvez seja, pessoal Eu quero que vocês comentem Qual a melhor estratégia Pra que a gente consiga Os melhores itens aqui no servidor Porém, pessoal Tem uma coisa que eu queria mostrar Pra vocês também Eu posso vir aqui nos kits VIPs E basicamente pegar meu kit semanal De novo desse aqui Consigo também pegar o meu kit diário E consigo vir aqui, pessoal No kit MP E pegar o diário dele também E também o semanal Com isso, cara Eu consegui bastante item Olha só, mano Consegui item encantado E tudo mais E várias chave mestre E até mesmo uma chave de Mega E além disso, cara Consegui ainda 10 Leck Blocks Cara, meu Deus Tá, a gente tem bastante coisa Pra fazer aqui no servidor ainda, hein A primeira coisa que eu quero fazer Então é vir aqui no nosso baú E basicamente, pessoal Eu vou deixar tudo aqui, ó Já que a gente não vai utilizar Eu vou deixar só esses itens encantados mesmo E os outros que a gente não vai utilizar Eu vou deixar no baú Agora então, pessoal Já vir aqui pro Warp Caixas E a caixa que eu abri Já tá bem aqui na minha frente Eu tenho basicamente Três chaves de caixa massa Então eu vou abrir já a primeira E cara, tomara que eu ganhe alguma coisa Muito interessante, cara Por favor, por favor E a gente ganhou Opa A gente ganhou uma Orb É, eu não sei se eu entendi muito bom não, viu Mas tá, deixa eu... Ó, na real, pessoal A gente tem quatro chaves, ó Parece que eu tinha bugado um Mas ok Deixa eu abrir então novamente, cara Tomara que venha uma Master Ball Por favor, Master Ball Master Ball Master Ball Opa, que bom Sei lá, mano Qualquer Pokémon é boa E ó, caca Mano, veio basicamente o sino do Luger, cara Ok, pessoal Esse item aqui realmente é muito bom Então a gente consegue vender esse item Até por um preço bem caro E pra quem tá se perguntando O que que vem nessa caixa Basicamente, pessoal Ela pode vir em todos esses itens Que vocês estão vendo aqui Tá vendo, ó É muita coisa boa Bom, vamos tentar então Abrir mais um aqui Pra gente ver o que que a gente consegue E a gente vai conseguir 10,15 Tá, dessa vez não foi tão legal, não Pô, a gente tá até com um inscrito aqui, mano Olhando a gente abrir caixa Dessa vez foi o Vikiren Então, ó Como um salvezão pra ele Vou dar aqui 10 ozinhos salvos pra ele, hein Aí o Alice também tá aqui Um salvezão pro Alice 10,07 Mais uma, pessoal Vou abrir então mais uma caixa Master Vamos ver se a gente tem a sorte de pegar Dessa vez uma Master Ball, cara Alguma coisa Ou uma coisa mais interessante E a gente pegou Um Ray-Bow Wing Que que é isso? Ô, pessoal Parece que a gente consegue fazer Um certo Pokémon Virar uma forma Ray-Bow Aqui no Pixel 1 Existem alguns Pokémon Que tem a forma Ray-Bow Que é basicamente A forma Arco-Íris Como por exemplo O Ivite Já tá tendo a forma Ray-Bow aqui Ou até mesmo o Motus Que também possui essa forma Provavelmente que por enquanto Eu não vou comprar o Motus Só pra isso Então, cara Eu vou deixar esse itemzinho Bem guardadinho aqui, viu Porém, a gente ainda tem mais uma chave Que é a Caixa de Mega Que creio eu, né Que possa vir qualquer Mega Pedra do jogo Né, exatamente Então, cara Vamos ter sorte A gente, sei lá Vamos pegar uma Mega Pedra do Lucário E, nossa Imagina, mano Já vende primeiro Uma Mega Pedra do Lucário aí Mas vamos ver então A gente vai conseguir a Mega Pedra Do Anforos Ok, pessoal Mano A Mega Pedra do Anforos Não é ruim, tá Creio eu Que eu não vou nem vender Essa Mega Pedra aqui, pessoal Porque talvez o Mega Anforo Seja um bom Pokémon Pra gente colocar no time Comentem o que vocês acham Mas outras coisas Que a gente também ganhou Foi essas 10 Lucky Blocks aqui Realmente, pessoal Que eu quero abrir todas elas aqui Porque vai que a gente consegue Um Pokémon, né Então, ó Vamos começar a abrir a primeira Ó, veio um Shellgon Que, cara Eu vou tentar capturar, pessoal Pra depois a gente vender No servidor, né Ó, segundo Lucky Block Veio um Snow Que eu não vou nem tentar Capturar dessa vez Mas, então, ó O próximo veio um Larvesta Meu Deus, mano Será que a gente não vai conseguir Nenhum Pokémon, velho Não é possível Ó Me... Não só O quê? Mentira Meu Deus, pessoal Mano Pessoal Veio, literalmente, um Kyogre Na Lucky Block Meu Deus do céu, gente Não é possível Que a gente consiga Um Kyogre Na Lucky Block, mano Véio, ó Mandei aqui a minha Ultra Ball E, cara Eu preciso, pessoal Eu preciso Que preciso Capturar esse Pokémon Meu amigo do céu A gente conseguiu Literalmente Um Kyogre Zão, velho Mano A gente consegue Velho, esse Pokémon Que pode ajudar A gente muito no PVP Ou até mesmo Pra gente vender ele Cara, mano Ele é tão bom, mano Que até ela até bugou, velho Você é louco Cara, será que a gente não vai conseguir Capturar ele, mano Meu Deus do céu, velho Por favor Que a gente consiga capturar esse Kyogre Aqui, velho Sério Cara, de verdade Eu tô de cara Que a gente conseguiu Esse Pokémon Sério, mano Meu Deus Eu tô sem acreditar E, cara Pessoal O Kyogre derrotou Todos os meus Pokémons Então, cara Eu já criei eles aqui Vou mandar os Pokémons Ele aqui de novo E, sério Mano, não é possível Que, pessoal Que eu não vou conseguir Capturar esse Pokémon Aqui, velho Sério Eu tenho muita Pokébola Ainda bem Então, cara Até que isso aqui Não vai ser um problema não, mano O negócio mais É só a gente capturar ele mesmo E, pessoal Olha isso Olha isso, mano Já derrotou mais um Pokémon Meu, velho Isso é louco, velho Não é possível Tá aqui em cima já, cara Ele tá com uma massa de bola Será que ele tá querendo roubar meu Pokémon? Ó, tomara que não seja isso, pessoal Eu tô realmente querendo esse Pokémon aqui pra mim, cara Inclusive, até dei um pouquinho de dano aqui no Kyogre Pra ver se ajuda um pouquinho E, ó Esse girou três E, nossa, mano Quase que a gente pega ele Ó, estamos agora no meu último Pokémon, pessoal Vamos ver se a gente vai conseguir, mano Pegar ele Ou se a gente vai se derrotar de novo E, caraca, pessoal Não deu, mano Meu Deus, cara Ó, e, pessoal Mentira Mano, o Zé da Manga tá literalmente me dropando a Master Ball Cara, eu vou até perguntar aqui, pessoal Se ele tem certeza disso E, cara Ele tá perguntando Quer não? Ó, porque eu quero, cara Eu quero sim Mano, mentira Mano, não Vou perguntar aqui, sério Mano, caraca Não é possível Mano, de verdade, pessoal Eu tenho que agradecer muito ao Zé da Manga, velho Sério Ó, vou vir aqui agora, mano Vou mandar meu Pokémonzinho aqui E, cara Vou vir aqui, pessoal E capturar aqui com a Master Ball E, meu Deus do céu Não é possível Que a gente vai conseguir capturar um Kyogre Com a Master Ball ainda Cê é louco, pessoal Toma aí, tá Kyogrezinho lendário E, velho Agora a gente tem basicamente um Kyogrezão, cara Muito obrigado, Zé da Manga Cê é louco Não, inclusive, ó Vamos continuar abrindo aqui essas aqui Blocks Que vai que a gente tem a sorte de pegar mais um Ó, veio uma Wily Veio uma Braxen Veio também uma Bunnet, que é legal Temos um Slugman E agora a última, cara, ó Se vier um lendário Eu só vou dar pro Zé da Manga, hein Então em 3, 2, 1 e... É, um Cameroot Meu amigo, pessoal De verdade Mas a gente não conseguiu esse Pokémon muito bom, não Porém, cara De qualquer forma, a gente conseguiu um Kyogre, velho Não tem como Com isso agora a gente tá muito mais forte aqui no Pixelmon Legends Aqui tem 36 buracos com Lucky Blocks Pixelmon Onde cada uma dessas Lucky Blocks Pode vir um Pokémon aleatório E vocês sabem, pessoal Que eu tô tentando ser o treinador mais forte aqui do Pixelmon Legends Tanto que atualmente esse aqui é o meu time, pessoal Como vocês podem ver, tá muito forte Porém, eu quero ficar mais forte ainda Então é por isso que eu tive uma ideia Como eu já falei Dentro de cada buraco tem uma Lucky Block diferente, certo? Então eu vou convidar inscritos para abrir esses Lucky Blocks E pegar o Pokémon que vier Porém, pessoal, obviamente que isso aí vai ter uma troca Para o inscrito poder abrir um desses Lucky Blocks Ele terá que me dar um Pokémon razoavelmente bom Como se ele tivesse comprando, por exemplo, alguma Lucky Block em mim, entendeu? Cara, eu não sei se ele vai dar certo, pessoal Eu espero que dê Então eu vou chamar alguns inscritos aqui Para ver se eles vão querer ou não E o primeiro inscrito que eu chamei aqui, pessoal, foi o Akami Fala aí, cara, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, meu Cara, eu também tô bem Ó, eu vou te falar Basicamente, como você viu aqui Tem 36 buracos com Lucky Blocks, certo? Certo, certo E é o seguinte Eu tô meio que vendendo esses Lucky Blocks aqui Só que aí pra você comprar duas Lucky Blocks Eu tô querendo um Pokémon bom Um Pokémon razoável E sabe, você tem algum? Você quer comprar? Você não quer? Eu tenho, não tenho Você tem? Você quer participar, então? Quero, quero, quero Ó, então vem, Kaique Então, pessoal Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro Pokémon aqui Ó, lembrando, Akami, você tá sendo o primeiro inscrito que eu tô chamando, hein? Então, ó, vamos lá Vamos fazer a troca pra ver qual Pokémon que o Akami vai me dar Ó, mentira Você vai me dar um lendário? Claro, claro Cara, pode ser um Pokémon pior Você tem certeza? Tenho certeza, tenho certeza Caraca, pessoal Olha isso, mano Então a gente conseguiu o primeiro Pokémon aqui com o Akami Que é basicamente um Darkrai Ó, você pode Você tem certeza que você vai me dar o Darkrai mesmo? Sim, sim, sim Ok, então, Akami Vamos fazer o seguinte, então, agora Você tem direito agora a escolher, então, duas Lucky Blocks aqui Vai, qual que você vai querer? Eu acho que eu vou querer Essa aqui, essa aqui Ó, então vai Pode quebrar aí pra ver qual Pokémon vai vir Ih, hum, pedi outro, cara Você vai querer esse Pokémon aí? Hum, acho que eu vou, tá Ah, então eu capturei Vai, pessoal Vamos esperar o Akami que capturar Mas agora, então, Akami Pode escolher mais uma Lucky Block e abrir ela também Vai Acho que eu vou abrir essa daqui Ó, essa daqui? Então, beleza Fica à vontade aí Um, dois, um Ih, nossa Um Beldon e alguns itenzinhos Cara, você não tem muita sorte não, né, Akami? Não É, cara Mas, ó Muito obrigado pela sua participação Gostei Você quer o seu Darkrai de volta? Não Não, talvez não, cara Muito obrigado pela sua participação Infelizmente você não teve tanta sorte Mas, ó, agora eu vou chamar mais pessoas pra participar, hein Ok, pessoal De cara já deu muito bom O Akami deu literalmente pra gente um Darkrai Ainda tem bastante blocos aqui, né, pra as pessoas abrirem Então, ó, vamos chamar vários inscritos aqui, pessoal Pra ver se a gente consegue mais pokémons bons assim, hein E lembrando, pessoal Que caso você também queira participar de um vídeo como esse meu aqui no canal As informações do PC Molay estarão toda na descrição É só você entrar e vir aqui jogar comigo no servidor E o próximo inscrito, então, que eu chamei foi o Jordan E aí, Jordan, como é que você tá, mano? Tô muito bem, Zani, e você? Cara, também tô bem É o seguinte Como você pode ver aqui, Jordan Tem várias Darkblocks aqui dentro desse buraco, certo? Um monte Ó, e eu tô vendendo duas Darkblocks por um pokémon Que você acha, assim, razoavelmente bom Uhum Entendeu? Assim, aí eu queria saber Você gostaria, por acaso, de comprar duas Darkblocks aí? Então, Zani É... Eu tenho dois pokémons aqui Ok Você faria por quatro Lux? Deixa eu ver Ó, ó, um Pelipé É uma combinação de time e chuva Olha, mano, Pelipé é Barrasquinha Realmente, mano, ó Pelipé é pra colocar chuva no campo E o Barrasquinha é pra destruir Eles estão treinados já? Então, falta a nature Produre E ver se acho que tá treinado E só falta o turn no Pelipé Caraca, não Aceito Você quer por quatro Darkblocks, então, dois pokémons? Aham Cara, aceita então, viu, Jordan Aceita, né? Aceita, cara, obviamente Vamos valer a lista Dark, então, pessoal Pra gente conseguir dois pokémons, ó Vamos lá, ó Já peguei aqui um, ó, véi Beleza? Trocar o outro aqui E prontinho, Jordan Agora, basicamente, cara Você tem a opção de escolher quatro Darkblocks aleatórias E pegar pra tu Zani, eu vou te pedir pra você escolher duas Eu escolho duas Pode ser Então, a primeira que eu quero que você pegue é essa aqui Cara, vamos ver, pessoal Ele pegou um Braxen Cara, você vai querer capturar isso aí? Vamos ver o que tem Pokébola não me falta, Zani Ó, então vem cá, vai Posso escolher mais um Darkblock? Deixa eu pegar, mano Quer ver? Pega essa daqui, vai Uma Esp Melhorou um pouco Ah, você já pegou? Ah, você já escolheu uma? Já Ah, tá, ó Vem uma Esp, ok Mano, faz o que? Pega essa daqui do ladinho, então, ó Opa Cara, veio um King Gascan dessa vez E qual vai ser a próxima escolher? E, pessoal A próxima Darkblock, então Que o Jordan pegou Ele basicamente pegou um Obstagum, cara Assim, não veio coisa tão ruim não, né, Jordan? Mas, então, Jordan Eu queria muito te agradecer, mano Pelos dois Pokémons Que tu me deu E, cara, assim Você não teve tanta sorte Sendo Darkblock Mas, assim, muito obrigado, viu? Tamo junto, Zani Eu que agradeço Tamo junto, então, meu mano E o próximo escritão, pessoal É o Zé da Manga Que já apareceu aqui Nos últimos dias de Xamon Legends E, inclusive, foi até ele Que me deu a Bastebol Pra me capturar o Kyogra Aquele dia Não foi você, Zé da Manga? Exatamente, pessoal Tá vendo? Foi ele Então, cara Eu já expliquei pra ele Como ele funciona E agora, Zé da Manga É a hora da verdade Caso você queira trocar comigo Eu quero que você coloque O Pokémon aqui agora Nessa trade E vou ver Oh, mano Ele já Mano, ele tá me dando um Drip Ok E pelo que ele tá me falando, pessoal Ele pegou esse Drip aqui E o IV dele tá 98%, mano Olha, isso é muito raro Caraca Então, mano Sim, eu aceito o Pokémon, Zé da Manga E agora Pode escolher aí Qual Zé da Manga Você vai querer aqui, hein? Ó, pode escolher Vai querer essa? Então, já pode abrir aí Vamos ver, pessoal Qual Pokémon É, ô Zé da Manga Aí você pegou Você não deu muita sorte, não Viu, cara Mas agora, Zé da Manga Vai, pode escolher a próxima Lucky Block E ó, pessoal Parece que ele quebrou Essa daqui E veio a equipe Rocket E você não teve só Zé da Manga Meu Deus, cara Que que é isso? Ó, vamos ver o seguinte, Zé da Manga Como você me deu a Master Ball Aquele dia lá Pode abrir mais duas, vai Eu vou te dar esse brinde aí Pode escolher mais duas aí, vai Ó, veio um Relicante E vai Pode escolher mais uma Ô, Zé da Manga Você não deu muita sorte, não Viu, cara Mas de qualquer forma Zé da Manga, muito obrigado aí pelo Drip E pode ter certeza que ele vai me ajudar demais, tá? É, pessoal Como vocês podem ver Realmente isso aqui tá dando muito certo Até agora a gente já conseguiu Todos esses quatro Pokémons aqui Que são ótimos Pokémons E se a gente for pensar Que esses quatro Pokémons aqui A gente vai vender por 50 mil cada um A gente basicamente já tem 200 mil aqui no servidor E se a gente for olhar, pessoal 200 mil dá pra gente comprar muito Pokémon bom, cara De verdade Olha, o Dialga, por exemplo, custa 80 mil Um Dragapult custa 30 mil Caraca, mano É muito Pokémon bom Que a gente vai conseguir comprar Ou até mesmo trocar coisas aqui Que a gente tá conseguindo ganhar E o próximo inscritão, pessoal Que a gente chamou Foi o White Tudo bem com você, meu mano? Tudo Aí, pessoal Tô bem só saber qual Pokémon que o White vai me dar E vamos ver a troca que o White vai fazer comigo, pessoal E... Não, não, o White, peraí, cara Peraí Você tem certeza que vai me dar um Raikwaza? Cara, você não vai sentir falta desse Pokémonzinho, não, White? Não, tem um monte aqui Ah, você tem muitos É, pessoal Enquanto eu não tenho nenhum Pokémon desse O cara tem vários, né? Como é que pode? Mas ok, então, White Eu vou pegar esse Pokémon seu E, ó Em vez, White, você poder abrir, então Duas aqui, você vai poder abrir quatro Porque, assim Um Raikwaza é muito caro no servidor, né? Então, tal Você vai poder abrir quatro Deckblocks, cara Pode escolher, vai Ó, pessoal Parece que o White também escolheu essa Pode abrir, White Vamos ver qual Pokémon vai vir Ih, ó Mentira Mano, o cara foi Filho do White Você tá sendo a primeira pessoa Que pega um Pokémon Supremo aí Mano, pode capturar, cara Ele é todo seu Olha só O cara literalmente me deu um Raikwaza E pegou uma Lunala, velho Meu Deus É muita sorte Olha, pegou a primeira Meu Deus, pessoal Esse cara aqui é sortudo, viu? De verdade Tá, pessoal Parece que o White escolheu essa Deckblocks Agora Pode ir, mano Vamos ver se você vai ter a sorte de novo É, veio uma Chop Você vai querer pegar ele? Acho que não Ó, pessoal O White já escolheu a próxima Então, vai lá O White pode abrir as aí também É, veio um Grident dessa vez, cara Aí não E a quarta Deckblocks que o White escolheu, mano Basicamente foi essa daqui, White Faz as honras aí, mano Pode abrir E... Oh! Mano, mentira Velho O White pegou dois lendários, mano Que isso, cara? Mano, de verdade Eu tô de cara com o White Ele conseguiu dois lendários Basicamente me dando apenas o Raikwaza É, o White, realmente, cara Tu foi um cara de sorte, viu? Eu não sou muito de ter sorte em um Pokémon É, como é nessa vez aqui Você teve, cara Pegou dois lendários seguidos, basicamente Bom, pessoal Estamos então aqui agora com o JJ07Z Que basicamente, cara É o próximo inscrito Que vai me dar um Pokémon aí JJJ, ó Vou entrar aqui na Trade E eu quero ver qual Pokémon você vai me dar, cara Ah, ó, mano Rilabum HA Mano, esse Pokémon quer HA? Sério? O cara que passou? Ele tá falando que sim, ó Pera, deixa eu ver qual é a nature dele E... Ó, nature não, né? Ó, Grass e Surge, realmente, ó Caraca, mano Que da hora, velho A gente conseguiu, então Rilabum HA dessa vez E é o seguinte, então Ô, JJ Como você me deu um Pokémon HA Que eu sei que é muito difícil conseguir aqui no servidor Essa área é muito difícil mesmo, pessoal Você pode poder escolher quatro Lucky Blocks, vai Pode escolher e me falar qual que você vai querer A primeira, então, que você vai querer é essa daqui Então, JJ, pode abrir Vamos ver se você vai ter sorte ou não E... É... É um Poliwag, né? É, FF Cadê? Deu ruim, deu ruim Mas calma aí Você ainda tem mais três chances Ó, pessoal A próxima Lucky Block, então Que o JJ escolheu foi essa Pode abrir aí E dessa vez vai vir Ó, mano Meu Minecraft já até travou É, veio um Sherry Travou e veio um Sherry, né? Vai, JJ Pode abrir, então, essa próxima que você quer Nossa, mano Viu um Fungus Não, ó Peraí, peraí, mano Ah, ele já utilizou a Mungus Então tá bom, né? Mas você não precisa dele também, né? JJ, eu espero que na próxima agora Você pegue um bom Vai, pode escolher Olha, escolheu essa daqui, então Pode abrir a Lucky Block Pra ver o que vai vir E... Mais um Sherry Meu Deus do céu, cara Você não teve sorte não, né, JJ? Mas, cara De qualquer forma, mano Muito obrigado aí Pelo seu Hilabum H Vai ajudar a gente demais Aqui no servidor E, mano Muito obrigado mesmo, viu? Mas, então, pessoal Tô aqui agora com o Costa 1, 2, 3 E, mano É o seguinte Vem cá, Costa Eu não sei qual Pokémon Você vai me dar ainda Porém, pessoal Vou entrar aqui na máquina de troca E... Olha, mano O Chaimim, ok Ok, então O Costa, legal, mano Beleza Pode escolher agora, então Quatro Lucky Blocks Aqui pra você Ó, a primeira que ele escolheu, pessoal Foi essa Fica à vontade aí Pode abrir E... É, veio um Cache Corte A próxima, então, pessoal Foi essa daqui Logo aqui, cara Tomara que você tenha sorte Pode ir, mano Pode abrir Vão ver e... Eita, não dá com o sininho Eu vou abrir pra você, hein Deixa eu abrir pra você aqui Pode ir Ó, pessoal Aí permitiu Deixa eu abrir aqui Veio... Desculpa aí, cara Mas veio o Sea King, cara Desculpa, pessoal Perdão Ó, pessoal A próxima, então Foi essa aqui Que foi o Luxo que veio Meu Deus Você não tá tendo sorte, velho Não, mano Ó, eu espero que na próxima Que é só quatro Você tenha sorte, mano Ó, ele tá escolhendo aqui Friamente Escolheu essa Pode ir, Costa Assim que você estiver pronto Ó, não deu de novo Vou abrir aqui pra ele 3, 2, 1 e... Meu Deus Esse daqui não dá nem Pra você capturar, não Meu amigo Meu Deus Assim, você não teve Muita sorte, não, Costa Mas muito obrigado Pelos Chaimin Que, assim, você pode ter certeza Que ele vai me ajudar muito Aqui no servidor, viu Caraca, pessoal De verdade Que negócio legal, mano A gente tá conseguindo Muito Pokémon legal Além do que, também, pessoal A gente tá conseguindo Chamar vocês inscritos Aqui pro vídeo Eu sei que tem um monte de vocês Que sonham aparecer Algum vídeo meu, por exemplo Participar de algum desafio E sério, mano Poder fazer vocês Facifarem de um vídeo assim, pessoal É muito legal mesmo É sério Eu tenho que agradecer De vocês demais Pelo carinho que vocês me dão Quando eu tô aqui Nos servidores e tudo mais E agora, pessoal Eu quero muito mostrar pra vocês Quais Pokémon a gente já conseguiu, né Olha isso, gente A gente já conseguiu Tudo isso aqui de Pokémon Sendo 3 deles Basicamente lendários, ó Que foi o Raikwaza O Chaiminho E o Darkrai Tá maluco, mano A gente tá conseguindo Muito Pokémon bom Muito Pokémon interessante E olha isso, mano Basicamente Todas as Lucky Blocks Já acabaram, mano Falta bem pouquinho mesmo Mas, então, pessoal Vamos chamar aqui os próximos inscritos Porque, querendo ou não Eu tenho vários Lucky Blocks Pra ser abertas E vamos ver se mais algum inscritos Vai conseguir algum Pokémon bom, hein Ok, pessoal Dessa vez, então Estamos aqui com o Alec Que vai ser o próximo inscrito Que vai participar E, cara Você falou que você tem um Pokémon bom pra mim Aham Então, vamos ver aqui, pessoal Vamos ver qual Pokémon é esse Ó, já vou colocar aqui, então O meu Pokémon na trade Caraca, meu Lucado, velho Level 100 Esse Lucado aqui já tá treinado, já? Aham, 100% treinado Caraca, então Realmente é um Pokémon muito bom, cara Ótimo pra gente E agora, então, Alec Tu pode escolher duas Lucky Blocks aí Que você achar que você vai ter sorte Ó, vamos ver qual vai ser a primeira Que ele vai escolher Ó, e ó Beleza, pessoal Entrou aqui Vai ser essa Pode abrir quando você estiver pronto E vamos ver um Forage Tá, pessoal Dessa vez ele não teve tanta sorte, hein, cara E pronto, pessoal Então ele já escolheu a próxima Ele abriu Ó, Meltan Meltan, Meltan Ok, cara Mano Você é a segunda pessoa que tem sorte, tá? Caraca, pessoal Então ele também teve sorte aqui no desafio Pegou o Meltan E a gente também, pessoal Conseguiu mais um Pokémonzinho Pra gente colocar no nosso estoque E como vocês podem ver Eu faço várias outras Lucky Blocks Para serem abertas Caraca, pessoal Esse vídeo aqui tá sendo muito divertido E lembrando que caso você queira participar De um vídeo como esse daqui, pessoal É só você entrar no servidor Que as informações estão tudo na descrição, hein Mas então Dessa vez eu chamei três inscritos De uma vez, pessoal Para abrir as outras Lucky Blocks Que tem ainda E basicamente eles são O Isaac O Jão E o KW Ó, eu vou chamar os três aqui, ó E eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu não sei quais Pokémon eles vão me dar Porém Qualquer Pokémon bom que vocês me deram, pessoal Vocês vão poder abrir quatro Lucky Blocks Mas então Pode vir aqui, Isaac Vamos fazer a primeira troca E vou ver, pessoal Qual Pokémon o Isaac vai me dar, cara Ó, mano Miquitini, cara Meu Deus, olha isso, véi O Isaac deu literalmente pra nós Um Miquitini Então, Isaac Faz o seguinte Enquanto eu vou trocando Já pode escolher a sua primeira Lucky Block E agora, então Pode vir pra cá, Jão Vamos ver, pessoal Qual Pokémon que o Jão vai me dar Ih, não Não, cara Isso aqui é mentira, mano Uma Lunar Level 6 Ô, Jão Você tem certeza que vai me dar isso aqui? Caraca, olha aí só Tá falando aqui sim, mano Meu Deus, véi Lunar Lio, mano Básico, mano Meu Deus Que é loucura demais Mas, então Já foi escolher a Lucky Block dele E agora o Cadáver pode vir aqui Mas vamos ver, então Qual Pokémon o Cadáver vai me dar E uma mentira, véi Uma... Ah, mano Para, véi Os três me deram Pokémons lendários, véi Tá maluco, mano Que que é isso? Olha isso, pessoal A gente conseguiu literalmente Uma Tapu Lele Uma Lunala E um Vickitino, mano Tá maluco? Sério, não A gente tá saindo demais o lucro, véi Tá ser louco? Mas, então Vamos mais saber Quais Pokémons eles vão conseguir pegar E, Jão Você que tá aqui primeiro Pode abrir o Lucky Block Que você escolheu E vamos ver se ele vai ter sorte Ele pegou um Yamesk É, Jão Nessa Lucky Block Você não teve sorte, não Mas, ó Pode escolher na outra Porque agora chegou a vez Do Isaac abrir a dele Pode abrir, Isaac Vai lá E veio O Mario Também não teve sorte, não Vamos ver se o KW Vai ter sorte na dele agora Pode ir, KW E Um Ashiops Pessoal, ninguém dessa vez Teve sorte, não, viu Cara, tem que ter voz Medir pra vocês, não, viu Ok, Jão Pode abrir, então Sua próxima Lucky Block aí E vai vir um Cavalo Que não dá nem pra capturar, véi Meu Deus Você vai ter uma sorte Vai lá, Isaac Abre a sua pra gente ver Vambora Vamos ver qual Pokémon Que o Isaac vai pegar Um Skorup Também não teve sorte E agora vai lá Cadáver Eu quero ver o seu, mano Vai, vamos ver Um Sindacril Ok, Jão Pode abrir a sua próxima Lucky Block Mas lembrando que essa aqui É sua terceira Você tem que ter sorte E pegou o Morelu Meu Deus, cara Vai lá, Isaac Vamos ver se é sua terceira Lucky Block Que vai ser boa ou não E veio uma Oh, Poipoli Boa, mano Finalmente um dos três Cara, teve uma sortezinha Que veio um Poipoli, véi Boa Enquanto o Isaac vai tentando capturar Vai pegar e um Sheldon É, mano O Cadáver também não teve sorte nenhuma, cara Mas então Muito obrigado, pessoal Vocês foram As pessoas que literalmente Abriu as últimas Lucky Blocks Podem ficar tranquilos Não é que esses Pokémon aqui Que vocês me deram Vão me ajudar demais E eu só quero agradecer a vocês, tá? João Cadáver E Isaac Mas então, pessoal Todas as Lucky Blocks Foram quebradas E como vocês podem ver, pessoal Não tem mais nenhuma Lucky Block aqui E de verdade, pessoal Essa aqui Eu acho que foi uma das ideias Mais incríveis Que eu já tive Porque foi basicamente tudo Isso aqui que eu consegui Só pra vocês terem noção, pessoal Eu consegui seis Pokémons lendários E outros cinco Pokémons super fortes Mas até Pokémon HA a gente tem Então, cara É obviamente, pessoal Que agora a gente vai ter muito dinheiro Aqui no servidor Porém, antes da gente continuar Esse assunto e tudo mais Eu queria muito mostrar uma coisa pra vocês Vocês se lembram Que eu tinha construído minha casa Que basicamente tinha minha cabeça, certo? Pois é, pessoal Depois daquele dia Que eu mostrei minha vilinha Pra vocês e tudo mais Apareceu muita casa nova Como vocês podem ver, pessoal Nossa vila cresceu demais, velho Olha só Tem muita casa aqui De verdade Olha isso Que tanto de casa da hora Olha, tem Mano, os caras fizeram até ponte Pra interligar um lugar com o outro Mano, tem casa de tudo Quanto é jeito Aqui no servidor Mas sério Eu achei isso aqui muito massa Tem até gente aqui Aqui na vilinha Já dando uma explorada Inclusive Tem até uma pessoa Que deixou uma cartinha pra mim Para Zaniral Não sei se está lendo Mas andei mais de 5 mil blocos Pra te ver, Zaniral Sou muito seu fã E me inspira em você Assinado VenturX UnderlineYT Ventur, de verdade Muito obrigado pela sua plaquinha Tá? Um salvezão pra você E lembrando, pessoal Que caso você também queira Fazer uma casinha aqui Na nossa vila E morar aqui perto de mim Essas daqui São as coordenadas Na nossa vila É só você vir aqui Que você pode pegar um terreno Pra construir sua casa Próxima de mim E participar aqui Da nossa vilinha Ou também, né Você pode pedir algum player Que saiba onde queira Pra você dar TPA E chegar aqui O mais rápido possível E como é, pessoal? O VenturX tá aqui Que foi o cara Que escreveu a plaquinha pra gente Um salvezão pra você, meu mano Olha que da hora, pessoal Foi com a coincidência A gente conseguiu encontrar ele Aqui no servidor Mas só sei então, pessoal Que com todos esses pokémons Aqui que a gente tem agora No servidor A gente vai conseguir Utilizar todos eles Pra ser o mais forte Com toda certeza Esses são alguns dos pokémons Que vocês inscritos me deram E quando eu digo alguns, pessoal Realmente são apenas alguns Porque pra quem não se lembra Alguns dias atrás Eu fiz esse vídeo aqui Onde eu basicamente vendia Lucky Blocks aqui no servidor E com essas vendas, pessoal Eu consegui todos esses pokémons aqui Tem pokémon lendário treinado Tem pokémon HA Tem até Lucario já treinado Tem pokémon pra time de água Tem Darkrai Tem Drip 98% Ou seja, tem vários pokémons E além disso, pessoal A gente também recebeu Outros pokémons lendários Aqui de presente Como, por exemplo O Luca Que o Ventux deu pra gente O Rage Eyes Que o Lucas Santiago Deu pra gente também E o Goose Lord Que o Dark Knight Deu pra gente Ou seja, a gente tá lotado De pokémon forte Aqui no servidor E atualmente Esse aqui é o time Que a gente tá utilizando No servidor E eu tenho que ser sincero Com vocês, pessoal Esse time meu aqui Tá bem ruimzinho E eu quero muito trocar aí Então, esse vai ser O nosso objetivo De hoje, basicamente Montar o time perfeito Aqui no Pixelmon Legends Inclusive, pessoal Muita gente começou A morar aqui na nossa vilinha Que pra quem não sabe, né, pessoal Essa aqui é a minha casa E desde o último dia Que eu apareci aqui Muita coisa mudou É sério, a galera Tá construindo muita casa Aqui mesmo Dá só uma olhadinha Como tá ficando Nossa vilinha por cima, pessoal Sério, isso aqui Tem casa demais, mano Tá maluco? E lembrando que Caso você queira jogar Aqui comigo no servidor Basicamente Todas as informações dele Vão estar aí na descrição Do vídeo E caso você também Queira construir sua casa Aqui na vila Essas daqui São as coordenadas Da nossa vila É só você seguir elas Que você chegará aqui rapidinho Mas voltando então Ao foco do vídeo Mentira, pessoal Pera aí que calma lá Apareceu um negócio aqui, ó Caixa do Correio Zaniral Cara, não fui eu Que pensei aqui não, pessoal Oxi Parece um lugarzinho, pessoal Colocar as coisas aqui Pra gente, ok E, mano, parece que essas coisas Vão vindo pro baú É isso? Ó, e, nossa Olha isso, pessoal Caraca Tem vários terres aqui Tudo mais E tem cartinhas também, véi Que legal E, obviamente, pessoal Que a cartinha não vou mostrar Aqui no vídeo Até porque é uma coisa Mais pessoal Mas muito obrigatão Pro Veproenca214 Que me escreveu Ela pra mim, viu Muito obrigado mesmo Mas, então, só Analisando os 5 pokémons Que eu tenho aqui no meu time Eu quero manter Apenas 2 deles Já que são pokémons Que eu realmente acredito Que sejam fortes E que podem me ajudar Em alguma coisa, entendeu E o primeiro pokémon Que eu quero tirar Do meu time, pessoal Basicamente é o Kyogre Até porque é um pokémon Que não tá nada treinado Tá com a Eevee Natural e tudo ruim Então, por enquanto Não faz sentido Eu ter ele no time Por isso, então, pessoal Que eu vou pegar o Kyogre E vou colocar aqui na minha box O próximo pokémon também, pessoal Que eu quero tirar do meu time Basicamente é o Golpe Baixo Que a mesma situação Do Kyogre Ele não tá nada treinado E tudo mais E, obviamente Que eu também vou colocar Ele aqui na box Do meu PC Sobrando, então Nosso Mimikyu O nosso team E o nosso Genesect E desses 3 pokémons, pessoal Um apenas vai sair do time E, obviamente, pessoal Que vai ser o nosso team Por mais, pessoal Que ele seja o nosso pokémon inicial E tudo mais Eu não quero ficar apegado Apenas a isso Então, realmente Só o nosso Infinepe, né Nosso team Vai sair do time E vai restar, então Apenas o nosso Mimikyu E o nosso Genesect E, bom de vocês Deve estar se perguntando assim Ah, Zé Por que você deixou o Genesect E o Mimikyu apenas? Simples, pessoal O Mimikyu Pra quem não se lembra Eu comprei ele Com a nature certinha E com os Ives muito bons É sério Os Ives dele é 86% Então não faz sentido Eu tirar ele do meu time Já que ele é um pokémon top demais É, e o Genesect É um pokémon Que eu quero ter no meu time mesmo Não me julga, não Que eu tô gostando do Genesect Deixa eu jogar com ele de quem, cara Mas, então, agora A gente precisa encontrar, pessoal Mais quatro pokémons aí Pra gente ter aqui no servidor E de jeito que a gente ganhou Muitos pokémons Nos nossos inscritos Eu tenho dois pokémons Que eu quero muito utilizar No nosso time E um deles É esse lugar aqui E não Não é um lugar comum, tá bom? Se a gente for olhar aqui Por exemplo, a Nature Tá a Nature certinha Que é a Nature Jolie E, além disso Ele já tá com todos Os movimentos certinhos Ou seja Esse pokémon aqui Está 100% treinado Os Ives estão 82% E os Ives realmente Também já estão treinados Olha pra você ver Tá tudo certinho Ou seja Esse lugar aqui É um pokémon perfeito Pra gente ter aqui no servidor E dentre esses outros pokémons Que a gente conseguiu vender No Lucky Block Outro pokémon muito interessante Pessoal Basicamente Esse drip aqui Já como você pode ver No chat O Ives E a Nature dele já é tímido Ou seja É um pokémon, pessoal Muito quebrado Que a gente precisa utilizar Porém, realmente Que ele não deixa de ser um drip, né? E até pra eles Tão que eu venho aqui Pro nosso upador E, ó Gente, só que eu vou querer Evoluir esse drip aqui Um pouquinho, né, mano? Até porque não faz sentido Ficar com ele Apenas nesse level Então, já deixa Começar a derrotar Algumas blíceis aqui E, ó Nosso drip já tá Lá no level 42 Level 44 Nossa, mano A gente vai upar muito rápido, mano Sério Esse upador aqui Ajuda a gente demais E só com o upadinho Já foi pro level 46, mano Tá maluco? Porém, né, obviamente Vamos continuar upando aqui Um pouquinho Até que, pessoal Finalmente nosso drip Já tá evoluindo Pra sua primeira forma Que, basicamente É o Drac-Loke Porém, pessoal Obviamente que não é Essa forma que a gente quer, né? Vamos dar aquela voltadinha A upar aqui Vamos continuar derrotando As blíceis Até porque A forma que a gente quer Vai acontecer agora Que é, obviamente, pessoal O Dragapult Que, assim Pra quem conhece Um pouquinho de Pixelmon Pessoal Sabe da força dele O quão quebrado Esse Pokémon aqui é Então, sim A gente também vai ter Um Dragapult Do nosso time 98% Cara, essa frase É até legal de se falar Tá maluco A gente vai ficar muito forte Mas, obviamente Que esse Pokémon aqui Merece estar no level 100 Então, vamos continuar upando aqui, pessoal Até esse Pokémon aqui Chegar nessa marca A gente tanto quer E prontinho Após, então, alguns minutos Upando aqui Nosso Dragapult Finalmente Ele chegou no level 100 Caraca, mano A gente realmente vai ter Um dos Pokémon mais fortes Aqui no servidor Com certeza Porém, como você deve imaginar Ainda faltam dois Pokémon Pra gente completar nosso time Ah, e sim, pessoal Eu vou também evoluir Nosso MQ pro level 75, ok? Porém, não vai ser agora não Vai ser daqui a pouquinho Calma Porém, como eu tava dizendo Ainda faltam dois Pokémon Para a gente completar Nosso time inteiro Aqui no servidor E, obviamente Que eu vou utilizar Desse Pokémon aqui Pra gente conseguir Os nossos próximos E não Eu não vou utilizar Eles no nosso time Até porque Não tem mais nenhum Pokémon Treinado Além desse Ilabon E desse Raikwaza Porém, de verdade Eu não quero utilizar Eles no nosso time Sabe? Eu quero uns Pokémon diferentes E um lugar bom Da gente olhar isso, pessoal É aqui no GTS Já que aqui tem Todo tipo de Pokémon A venda Olha isso, mano Tem um milzinho Sendo vendido por 75 mil aqui Tem Lugas sendo vendido Tem Dracovish, mano Caraca Dracovish, mano Muito bom Por um sinal sendo vendido Tem Tapu Fini Tem Marine Mano, tem vários Pokémons Aqui de verdade Que a gente pode comprar Pra colocar no nosso time E fazer dele O time mais forte Do servidor E pra mim utilizar Esses Pokémons Pra fazer isso Eu vou fazer uma estratégia, pessoal Eu vou vender eles Porque caso eu venda Esses Pokémons aqui Eu vou conseguir Muito dinheiro E com isso Eu vou conseguir comprar Qualquer Pokémon Que eu quiser Aqui no servidor Assim, que seja Do valor que eu conseguir Vender todos eles Então agora Eu basta A gente vai entrar aqui no GTS Eu vou ver por quantos Pokémons Mais ou menos Estão sendo vendidos E vou, pessoal Anunciar todos os meus Pokémons Que eu não quero mais Começando, pessoal Pelo nosso Rilabum HA Que eu vi que, por exemplo Tenho anunciado Por 1 milhão de reais Porém, pessoal Eu vou mudar um pouquinho Esse preço E na real Eu vou colocar ele Bem um pouquinho abaixo Que vai ser por 600 mil E, ó, gente, pessoal Eu vou fazer isso Porque eu quero vender Muito rápido Esse Pokémon aqui Já que eu quero fazer O time mais rápido possível Entendeu? E por que eu não estou Conseguindo colocar 600 mil? Será que o mínimo É 1 milhão? Deve ser, pessoal Por ele se agar O mínimo é 1 milhão, cara Ok, mano Entendi Tá bom, ok Então, pessoal Eu vou clicar aqui em listar, né Vou colocar, então 1 milhão à venda mesmo E assim Tomara que alguém compre, né O próximo Pokémon Que eu vou vender, então, pessoal Vai ser o Raikwaza E nele, cara Já vou botar um valor Acho que de Mano, 120 mil reais Aqui pelo Raikwaza Já que ele é um Pokémon Até que muito raro Então, mano Acho que 120 mil reais Tá um valor bom pra ele Então, já vou listar ele Que também, ok Então, agora, pessoal Eu vou anunciar os Pokéons aqui E já, já eu volto Pra mostrar pra vocês Tudo que eu fiz aqui no servidor Tudo bem? Porque, realmente, pra mim Vai demorar um pouquinho Mas, pra vocês Vai ser apenas um estrelar de dedos E, basicamente Então, estão aqui Os Pokéons que eu coloquei à venda Eu coloquei vários Pokéons aqui, né Tipo, o Raikwaza por 120 O Rilabon por 1 milhão Coloquei também A Lunala por 100 mil O Luger por 100 mil O Shirei por 50 E a Tapulele por 50 E aconteceu uma coisa Muito interessante, pessoal Que, como vocês podem ver aqui no chat, ó Assim que eu coloquei o Kaiogra à venda Já vendeu por 150 mil O nosso Vectina Eu coloquei por 100 mil Também vendeu na hora E o nosso da Krogra Eu também coloquei por 150 Também vendeu na hora Sério, pessoal Eu coloquei os 3 Pokémons Os 3 Pokémons foram vendidos instantaneamente E, como vocês podem ver aqui agora A gente está com 418 mil reais Aqui agora no servidor O que é coisa pra caramba Então, obviamente Que eu já posso vir aqui no GTS E escolher algum Pokémon Pra mim comprar Pra que a gente adicione o nosso time Porém, pessoal Eu não vou mentir pra vocês, tá Eu não estou gostando de nenhum Dos Pokémons que estão aqui É sério Eu estou olhando no GTS Que nenhum Pokémon Está me agradando De verdade mesmo Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar a galera Anunciar um pouco mais Aqui no servidor Até aparecer um Pokémon Que realmente me interesse Como, por exemplo Uma fusão Um Pokémon na galera Que eu gosto muito Tipo, sei lá Uma Shadow E, obviamente, também é bom, pessoal Que eu espero vender também Mais alguns Pokémons meus Que assim, eu espero que vendam, né Porque aí a gente vai ter Mais dinheiro ainda Pra gente poder comprar Mais e mais Pokémons E assim, quem sabe Até mesmo trocar Um dos Pokémons Que a gente está utilizando Nosso time Até porque, cara Se aparecer um Pokémon melhor Pra me colocar Num lugar de algum aqui, pessoal Eu vou colocar Então agora Só basta a gente esperar E foi exatamente isso Mesmo que eu fiz Eu esperei bastante Tem pra reentrar aqui No servidor Porém, antes de mostrar os Pokémons Parece, pessoal Que está tendo um evento aqui E eu quero muito Participar de um evento Aqui no servidor Tá falando que eu preciso Estava com o inventário Vazinho pra participar Ok, né Deixa eu colocar meus itens Todos aqui no baú E agora sim Posso dar pra revento Caraca, mano Olha o tanto de gente Que cacho Até tem gente Comer skin, cara Caraca Que legal, mano Mas creio eu Que agora a gente Só precisa esperar mesmo Mas creio eu Que agora a gente Só precisa esperar Até que o evento Realmente comece E bom, pessoal Parece que o evento Começou aqui agora E pelo que parece É um evento de fuga Da prisão E pelo que parece A gente tem que fugir Dessa prisão aqui E basicamente Parece que vai ter Vários Bakus, cara Só que vai ser uma Bakus E só o tanto de gente Tá querendo fugir junto Mas então, pessoal Vamos participar Dessa bagunça aqui Vamos tentar passar O desafio Conseguimos passar Da primeira parte Não conseguimos não Me parece só Que a gente não pode Tomar dano, cara Então, mano Como é que eu vou descer aqui Nossa, velho Ah, tá Eu acho que eu entendi A gente vai ter que passar Por aqui bem devagarzinho Boa, conseguimos Agora sim A gente pode continuar indo E aqui parece Ser um labirinto, pessoal Tá Opa, parece que eu tô chegando Em algum lugar Boa, pessoal Passei, ok Inclusive conseguimos Até um checkpoint Agora vamos começar A fazer esse parkuzão aqui E falar pra tudo, pessoal Que com o parkour Eu sou bom, tá Ó, vambora Vamos passar aqui de uma vez Ó, eu vou passar aqui Esse dois caras Que tá ali na frente, hein Ó, agora esse pulo aqui Deve ser Ui, nossa, mano Esse pulo aqui é muito perigoso Calma Vou esperar esse cara passar, velho Ah, tá, tá, pessoal Tá, tem que vir Então no embalo Pular aqui Vou conseguir, ó Agora aqui a gente Deixa o jogo ir Deixa o jogo ir E passamos também E é, pessoal Parece que até agora Eu tô me saindo bem, viu Inclusive, ó Tem até mais um checkpoint Que parece que a gente Passou da fase do parkour Ai, pessoal Não é real eu passei não, cara Tem mais uma partinha daqui, ó Vamos passar com muito cuidado aqui Vai, boa, boa Conseguimos, ó Mais um checkpoint Nossa, agora o parkour É, mano É mais fininho É mais difícil, ó Porém, mano Como eu falei Eu sou bom no parkour Então aqui, ó A gente passa de primeira Tá, pessoal Na calma aqui A gente consegue chegar Boa Agora a gente pode pular Aqui na água Ok Inclusive, não tem nenhum Checkpoint aqui, cara Então a gente tem que tomar Mais cuidado ainda Ah, mentira É um checkpoint que sim Mas aqui então, cara É parkour Nas cercas, ó Ah, eu ia tirar de letra, né Isso foi só falar Mas, ok, passei Agora temos mais um parkour na lava Deixa eu pegar o checkpoint aqui Não vou esquecer disso, não E, cara, eu acho, pessoal Que a gente tá até que bem avançado, viu Tem bastante gente aqui com a gente Provavelmente isso aqui São as pessoas que mais estão indo bem, né No parkour Ok, pessoal Passei da parte ali E parece que o final é ali mesmo Será que a gente vai conseguir ganhar, mano O parkour O primeiro parkour que eu tô participando Ai, não Ah, cara Por quê? Nossa, velho A gente chegou tão perto, pessoal De ganhar, velho Até agora ninguém ganhou ali Literalmente o final Que é o helicóptero Mas, ó Cheguei aqui nessa parte de novo, pessoal Vamos tentar fazer direto aqui, ó Nossa, mano Aquele cara vai ganhar Nossa, o cara ganhou, velho Não Ah, pessoal Mano O Dark, então, ganhou o desafio, velho Boa Mas, então, pessoal Pra gente fazer esse evento É muito da hora Basicamente a gente tem bastante coisa Pra fazer aqui no servidor Primeiramente, como vocês podem ver A gente ganhou mais de 200 mil reais Aqui no servidor Enquanto a gente tava fora Provavelmente as pessoas compraram Mais pokazos que eu tinha anunciado E com isso a gente conseguiu Muito mais dinheiro Além disso Como vocês podem ver Aqui na minha mão Eu tô com duas Master Ball Isso porque, pessoal Dois inscritos deram pra gente Essas Master Ball aqui Um deles foi o Tuon ZLX Que tá lá no servidor E o outro foi o Ruta 8512 Então, muito obrigado De verdade a vocês dois Que me deram esse presentão aqui Que você sabe, pessoal Que Master Ball vale muito Aqui no servidor E como a gente tá com duas Eu vou vender uma dessas Master Ball, pessoal Pra gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro E uma delas eu vou manter pra mim Já que, né, cara Se aparecer algum lendário pra gente capturar Eu quero muito pegar ele Então eu vou anunciar essa Master Ball aqui Por 100 mil reais E prontinho Master Ball foi anunciada E eu acho que ela vai ser vendida Muito rápido, viu De verdade, cara Mas enquanto ela não é vendida Nem nada, pessoal Basicamente eu encontrei Alguns Pokémons aqui no GTS Que eu tô com muita vontade De comprar E eu vou mostrar pra vocês agora Ó, como vocês podem ver Não tem muito Pokémon Bom anunciado Porém eu consegui achar Exatamente dois Que eu quero bastante E um desenho desse Mewtwo aqui Que tá custando 200 mil reais E ele, pessoal Já tem Nature Team Já tá com o IVA treinado Já tá com o IVS certinho Já tem o IVS até que bom E se não me engano Os ataques também estão certinhos Então, pessoal Sim, eu vou comprar aqui o Mewtwo Comprei, cara E meu Deus, mano A gente gastou 200 mil reais Do que a gente tinha ganhado Porém agora Se eu vier aqui no meu banco O meu Mewtwozinho Tá aqui Prontinho, pessoal Oxi Mano, é um Mewtwo diferente ainda Caraca, pessoal Olha isso, velho É um Mewtwo chamado Protótipo Olha isso, mano Que louco, cara Parece uma Mewtwo mulher Oxi, mano Que da hora, velho Que isso, pessoal Que Mewtwo legal Inclusive, quando você falou Eu vi ali no chat, pessoal A Master Ball já foi vendida A gente é muito vendedor, cara Não tem como Mas, mano Que da hora, pessoal A gente conseguiu dar um Mewtwo E, cara Esse Mewtwo aqui Tá perfeito, né Tá com tudo certinho Igual eu falei pra vocês E ainda tem uma skin diferenciada Por isso é que eu não imaginava, viu Porém o segundo Pokémon, pessoal Vem fazer o meu time perfeito Que eu quero fazer Basicamente também está aqui no GTS E é esse Aseus aqui Que, como vocês podem ver Já tá com a Natura e a Damante Tá com os Avis treinados Tem alguns ataques bons Eu não sei se são os corretos Porém Porém, eu acho que esse Aseus aqui Tá muito bom Então, cara Vou vir aqui Vou comprar ele também, pessoal E ele me custou 250 mil reais Ou seja Agora a gente só tem 340 mil Aqui no servidor Mas tudo bem Até porque a gente Basicamente tá com o nosso time Completinho, velho É, esse Mewtwo aqui Não tem nenhuma skin Porém, realmente, pessoal Que não deixa de ser o Mewtwo, né Vamos concordar Mas, de qualquer forma Atualmente, esse aqui é o meu time E, cara Eu tô achando ele muito forte, mano Você é louco Inclusive, o cara que tá com o meu skin Tá até aqui, pessoal Caraca, velho Será que ele gostou do meu time? Vou perguntar aqui, né, pessoal Então, no chat Se ele gostou do time Vamos ver se ele responde E ele falou ali, pessoal Tá forte demais É isso aí, cara O cara que tá com o meu skin Tem que falar isso mesmo, hein Olha aí, inclusive, pessoal Ele também me deu um sino Do Ho-Ho, velho Que da hora Obrigado, então, demais Gabriel33cd20 E um salve também Pro iDarks, hein Que tá aqui também, ó Inclusive, pessoal Parece que o Gabriel Quer me dar um Pokémon aqui, cara Olha que legal, mano Mano, sério Vocês filhos, mano Me deu muito carinho, velho Isso é louco Olha isso Ele quer me dar um Articuno, mano Tá maluco, pessoal Que da hora, velho Então, a gente tem mais um Pokémon De presente pra coleção Inclusive, tem dois Pokémons Que eu também recebi Que eu não mostrei pra vocês Sendo que um deles Foi um StarEpt Que a gente ganhou Do Lucas Santiago Se não me engano E, cara Vocês sabem, né, mano Que é o Pokémon favorito Aqui do Pixelmour E a gente também ganhou, pessoal O Ho-Ho Arco-Íris, hein Por incrível que pareça A gente ganhou esse Pokémonzinho aqui Sério O cara me deu um Pokémon raro desse Que vocês têm que abordar comigo, cara Que não se vê todo dia, né Então, pessoal De verdade Muito obrigado mesmo Pelo carinho que vocês me dão Aqui nesse serve E lembrando que Caso você queira jogar aqui comigo, pessoal As informações estão todas aí Na descrição do vídeo Então, corre Entra aqui E vamos jogar junto Inclusive, agora, pessoal Eu peguei alguma Das Lucky Blocks Que eu consegui aqui no servidor E eu queria muito abrir Ela saber se vai vir Alguma coisa boa Porque eu não sei se vocês lembram Da última vez que eu abri Lucky Blocks aqui no servidor A gente ganhou um Kyogre Então, vamos ver se a gente Vai ter sós dessa vez Até agora não veio nada de bom É, veio aqui O Kyogre já sumiu Já, ainda bem Veio também um Bronzor Veio um Bulbasauro, cara Vai lá pra baixo, cara Que não merece nem ficar aqui, não Obrigado, viu Ó, veio um Kingascan Que é um pouquinho melhor Ó, veio um Hariyama E, ó, pessoal Veio também um inscrito aqui Me vê, ó Veproenca214 Um salve só pra você, meu mano Temos aqui também, pessoal Opa Ó, pessoal Apareceu um Type Null, mano Caraca Que da hora É um Pokémon lendário Porém, é um Pokémon Que eu não gosto tanto Ó, veio um pouco Ok E agora a próxima Lucky Block Vem um Magneton E, pessoal Como eu não vou querer pegar O Type Null Eu tô falando, pessoal Pro inscrito Vem aqui pegar o Type Null, ó Inclusive, eu até dei Alguns Pokébolas pra ele E, ó Parece que ele vai pegar Os Pokémon, pessoal Boa Inclusive, eu sou um inscrito Tá até querendo me dar Um Pokémon aqui, né O Veproenca E, ó, louco, mano Ele vai me dar um Torchapex É ok, ó Vamos mandar esse Felipe Rzinho Que leva você pra ele Pra dar aquela ajudada Então, junto, meu mano Muito obrigado pelo presente É sério, pessoal Muito obrigado De verdade Por os carinho Que vocês me dão Aqui no servidor Mas agora, pessoal Eu quero saber de vocês Eu, de verdade Tô achando esse time Meu aqui muito forte E eu quero saber Se vocês querem, né Que eu mude alguma coisa Aqui nos Pokémon Se eu mude algum Pokémon Compre outro Então, ó Por favor, comenta aí Obviamente, também Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Porque esse time Que eu criei aqui No Pixelmon Legends Merece Atualmente Esse daqui é meu time No Pixelmon Legends Onde, como vocês podem ver, pessoal A gente tá com muito Pokémon forte Muito Pokémon quebrado Até porque eu foguei Fazer o melhor time possível Pra gente ficar O mais forte aqui No Pixelmon Porém, uma coisa Que eu não fiz nos últimos tempos Foi pegar basicamente Essas recompensas Que eu tinha Eu basicamente consegui pegar Os kits de todos os VIPs aqui E, obviamente, pessoal Que o mais top É o Kit Legend E, cara, então Como eu já tenho bastante tempo Que eu tô jogando aqui, pessoal Eu posso pegar, por exemplo O Kit Diário Que me dá Pokéball Me dá Lucky Block também, ó Posso pegar aqui, por exemplo O Kit Semanal Que já me dá muitas chaves Olha isso, mano A gente ganhou Três chaves mestre E a gente tem, obviamente Pode pegar o Kit Mensal Ok, pessoal A gente, mano Ganha muita coisa Caiu até com o chão Meu Deus Caraca, pessoal Deixa eu jogar algumas coisas Aqui fora, então, mano E, olha, a gente ganhou Até um boost de HA Que a gente pode encontrar HA mais fácil Tá maluco, mano Isso aqui é coisa demais Inclusive, cara Provavelmente, pessoal Que alguns itens aqui, né Eu vou colocar no inventário E, olha, mano A gente ganhou até duas Park Ball Caraca, não, mano A gente ganhou duas Park Ball Duas Master Ball também Nossa, velho Esse aqui é bom demais Ok, velho Deixa eu colocar algumas coisas Aqui no inventário, obviamente Guardar outras, né Porque a gente não vai precisar Por agora E, pessoal A gente ganhou até uma caranga nova, velho Olha essa máquina Que eu ganhei aqui, velho Tá maluco? Essa daqui tá pra mandar Uns graus loucos, hein Mas, de qualquer forma, pessoal Deixa eu ver aqui também, né Pegar o Kit desse VIP aqui Porque também vem muita coisa, mano Dá uma olhada nisso aqui Vem também, pessoal Pra pegar o Kit semanal Pra gente ganhar mais um pouquinho De chave também, velho Boa Sério, mano A gente ganhou muita coisa Aqui nos kits E, obviamente Uma das coisas que eu quero fazer agora É abrir essas caixas Que a gente ganhou Pra ver, né O que vai vir, né Se vai vir alguma coisa boa Se vai vir alguma coisa ruim Porque, de verdade Eu tô bem curioso Então, chegando aqui Já na Warp Cards A gente já se depara Com essa caixa Master Que é a caixa, pessoal Que basta a gente abrir Essas cinco chaves que eu tenho E, ó Se vocês perceberam A gente consegue ganhar Muita coisa aqui Até mesmo skin de Pokémon Então, cara Vamos começar aqui Abrir uma caixinha Pra ver o que a gente consegue ganhar E a gente vai conseguir ganhar Basicamente Dez Thunderstone Vamos ver se na próxima A gente tem um pouquinho Mais de sorte, né Mais uma caixa sendo aberta Vamos ver qual vai ser dessa vez E, opa Dez Pokelan Que ok Porém, pessoal Vamos ver se, mano Eu quero pegar, sei lá Um Master Ball Que eu acho que vale muito a pena E a gente ganhou Cinco doces raros Tá, esse aqui, pessoal Acho que é a coisa que menos compensa, viu E, ó Inclusive, tá até chegando Um inscrito aqui Com minha skin, ó Gabriel 33120 Pode aparecer os docinhos pra ele Ó, inclusive também chegou mais um, ó O Toyoshi Um salve pra vocês dois, hein Ó, olha, mano O Gabriel tá até me dando Um OGS Ball E o Toyoshi me deu 36 Pokelang, mano Tá maluco Pessoal, vocês me dão muito carinho De verdade, mano Muito obrigado mesmo E caso vocês queiram jogar comigo Igual se o Toyoshi O Gabriel tá jogando aqui É só vocês virem jogar comigo No servidor Pixelmon Legends Que todas as informações Vão estar aí na descrição Porém, vamos começar aqui A abrir mais algumas caixas Ó, ganhamos mais 15 doces raros E agora, na próxima caixa massa Que a gente ganhou A gente pegou um Oh, Rainbow Ring Que eu acho que serve Pra deixar alguns pokémons Da forma Rainbow Mas eu acho que isso aí Não importa pra gente Já que a gente não tem nenhum Que faz isso Na real, nós já temos Até um pokémon Que é da forma Rainbow, pessoal Isso sim, ó Olha, curiosidade Chegando até mais 15 aqui, véi Tamo junto, pessoal De verdade, mano Porém, nós ainda temos Algumas chaves de Mega aqui E eu quero muito ver Quais Mega Pets A gente vai conseguir ganhar, ó Então, vambora Vamos ver qual que vai ser E aí, eu vou conseguir ganhar Basicamente uma Duophorus Ok, interessante Ó, conseguimos agora Uma do Agron Legal E agora vamos ver Se a gente consegue Mais uma Mega Pedra aqui E um, pessoal Do Galatas, mano Boa E aí, a gente teve Até que bastante sorte, viu E a cada momento Que se passa, pessoal Chega muita gente Aqui em mim, véi Tá maluco, mano Ó, e parece que o Gabriel Quer me dar também Uma Mega Pedra E ó, o pessoal Aqui tá me dando presente Pessoal, olha isso, ó O Chururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Muito obrigado, meio de coração, por todo o cara que vocês me dão aqui no servidor, gente. Porém, pessoal, eu tava reparando aqui no meu inventário e vi uma coisa muito estranha. Eu sei se vocês tão vendo alguma coisa diferente aqui. Porém, pessoal, a gente olhando aqui na primeira fileira, a gente pode ver que tem um livro. Pois é, pessoal, eu não tinha esse livro no meu inventário. Tá esse livro aqui, aonde eu disse que eu entrei no servidor, não tava. Então, cara, foi alguém que me deu esse livro aqui, viu? Porém, mano, eu não lembro de nenhum inscrito, não dropou nada. Ó, se eu sei aqui, deixa eu clicar aqui pra gente ler o que que tem dentro dele. E tá aqui. Cumpra esses desafios para ganhar uma recompensa. Que, como assim? Ó, e parece que aqui tem três desafios, pessoal. Que basicamente o primeiro é todos os pokémons no level 100. Oxe, mano, todos os pokémons no level 100 ou todos os pokémons no meu time? Se a gente for parar pra analisar todos os pokémons que eu tenho no meu time, a maioria estão no level 100, ó. Como você pode ver, Dragapult no level 100, Acid no level 100, o nosso Mewtwo, o nosso Genesect e nosso Lucario também. O único pokémon que não tá no level 100 é o nosso Mimikill, que está no level 75. Ou seja, cumpra esse desafio a coisa mais fácil que tem. Ainda mais porque, pessoal, a gente literalmente ganhou doce raro. Ou seja, é só a gente vir aqui e começar a dar pro nosso pokémon. Até o nosso pokémon, pessoal, finalmente chegar no level 100. Pois é, então o primeiro desafio a gente já conseguiu cumprir. Agora vamos ver, então, qual que é o próximo. Vamos abrir o livro aqui, então. E basicamente tá escrito aqui, doar um pokémon lendário. Cara, pessoal, então o nosso próprio desafio é dar um pokémon lendário pra alguém. E, cara, basicamente, pessoal, de pokémon lendário que eu tenho, é só os meus aqui e os outros são até presentes. Ó, todos os pokémons aqui eu ganhei. Inclusive, cara, eu ganhei até um Shannels novo aqui. E quem me deu até foi o Shant Pequino. E, ó, gente, pessoal, que presente eu não vou dar pra ninguém. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no GTS e vou comprar um lendário top. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Cara, eu vou comprar esse palco aqui que tá custando 80 mil reais. Ó, eu vou comprar, comprei. E agora, pessoal, eu vou vir aqui no Spalk. A primeira pessoa que aparecer aqui eu vou dar esse pokémon pra ela. Exatamente, pessoal. Esse palco aqui, mano, vai pra algum inscrito. Ou alguma pessoa que aparecer aqui no servidor. Ó, inclusive chegou o Tozin aqui, mano. Olha, tá querendo... Ah, parece que eu tava querendo dar um pokémon, pessoal. Pera, deixa eu ver o time desse Eren aqui. Ô, pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, Eren, mano. Ó, o Tozin, pessoal, eu sei que tem bastante pokémon. Já o Eren, eu sei que não tem muito. Então vem cá, ó. Pessoal, eu vou tentar dar pra ele. Será que ele vai querer? Vem cá, vem cá, ó. Vou colocar aqui pra ele a trade, ó. Ó, será que ele quer? Ó, pessoal, caraca, entrou. Vai, ele colocou qualquer pokémon, mano. Ó, cara, pessoal. Colocou um Gablezinho e pronto. Mano, de verdade. Isso aqui não é combinado, pessoal. Esse carinha chegou aqui do nada e eu vou dar esse pokémon pra ele. E aí, meu dono no chat, ó. Mano, te amou. Tamo junto aí, Eren. Tamo junto. Ó, inclusive o Tozin tá terminando um pokémon, vai. Que da hora. Muito obrigado, hein, meu mano. Mas agora então vamos ver qual que é o nosso próximo desafio. E é conseguir um pokémon grátis. Ó, pessoal, a gente literalmente acabou de conseguir um pokémon de graça. A gente literalmente acabou de ganhar do Tozin LX esse gatinho aqui. Que pelo que parece ainda, pessoal, ele tá perfeito. Exatamente, ó. Como a gente pode ver ali, o Zyviz dele tá 100%. E o Zyviz tá em 35%. Mano, ou seja, o Tozin deu um pokémon muito bom. Mas e agora? O que que vai acontecer, cara? Falaram que eu ia ganhar bastante uma recompensa. Porém, pessoal, parece que eu não tô ganhando é nada, viu? Oxi! Cara, será que tem alguma coisa mais pra gente fazer? Ó, como desafio os todos pokémon level 100 já fiz. Doar um pokémon lendário já fiz. Conseguir um pokémon grátis se conseguir. Pixelmon Legends. E, ah, aqui, pessoal, ó. Tem mais uma coisa escrita atrás também. Calma. Quando fizer todos os desafios, saia e entre no server de novo. Tá bom, pessoal. Então parece que a gente vai ter que sair do servidor e entrar. Que aí a recompensa vai aparecer. De verdade, só. Tô achando que tem alguém me trolando. Não foi ninguém do servidor que me deu esse livro aqui. Deve que algum escrita dropou do nada ali na hora que eu não tava vendo. Porém, velho, vamos ver se é verdade isso aí, né? Ó, então eu devo fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui e sair do servidor. Ok, vamos entrar aqui então agora no servidor, pessoal, pra ver o que que vai mudar. Ó, estamos entrando e... Oxi, mudou... Caraca, pessoal! Mano, olha ali do lado de nosso pokémon, velho. O nosso Mimikill, o nosso Lucario, o nosso Dragapult e o nosso Miltu mudaram. Véi, não, mano. Peraí, como assim? Pessoal, não. Ó, vamos poupar isso aqui, velho. Vamos começar então aqui a ver o nosso Mimikill. Mano, que que, mano, isso aqui é uma skin... Oxi, véi! Que isso, mano, que caraca! Véi, que pokémon louco, pessoal. Olha isso, mano! É meio que o Mimikill todo desenhadinho, ó. Olha, véi, ó, tem a desenhozinha da cauda ali. Tem, mano, nele todo, ó. Parece que tem, tipo... Parece que aqui embaixo é tipo uma grama, sabe, ó? Ali tem as florzinhas, as nuvens. E aqui atrás? Aqui atrás é como se... Mano, é como se fosse um cenário, ó. É que ele é uma passarinha voando. Caraca, véi, que louco! Mano, como assim, cara? Mudaram a skin do nosso Mimikill, véi. Tá, tem bastante agora então, né? O Lucario também, que ficou preto, branco... Oxi! Mano, é literalmente o Lucario do Naruto, véi. Caraca, como assim? Tem o Sharingan no Lucario? E, ó, mano, parece que tem o Rasengan aqui, ó. Véi, não, isso aqui é louco demais, pessoal. Olha isso. É Rasengan, pessoal? Pessoal, eu não lembro... É Rasengan, isso mesmo, né? Tá certo. Mas, caraca, véi, que da hora, mano. Que louco! Cara, olha esses olhos, véi, do Sharingan. Nossa, louco demais, cara. Ó, vamos ver então agora como é que é o nosso Dragapult. Ih, mano, ele ficou meio que laranja, tal. Mano, tem os bichinhos que ficou meio azul ali. Oxi, tem um negócio escrito aqui na asa, ó. Pera, deixa eu ver aqui, pessoal, e... Pessoal, pera aí, tá escrito Nerf. Mano, é literalmente um Dragapult da Nerf. Véi, não, isso aqui, pessoal, não. Isso aqui é demais pra mim, véi. Meu Deus do céu. Um Dragapult da Nerf. Eu queria ter uma Nerf aqui agora comigo, mas eu não tenho não, viu? Mas, pelo menos, a gente tem o Dragapult da Nerf aqui agora, mano. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso até agora, sério. E agora a gente tinha aquele Mewtwo que era uma mulher, mas agora eles trocaram e fizeram nosso Mewtwo ficar desse jeito. Nossa. Mano, pra lá pra você tá, eu ficaria com medo de ter esse Dragapult aqui, viu? Vou mentir pra vocês, não. Tá maluco, mano, que louco. Não, sério, pessoal, de verdade, eu tô achando isso aqui muito incrível. Eu quero mostrar pra algum inscrito esses meus Pokémons aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar chamar algum inscrito pra cá e mostrar, pessoal, pra ele como que tá meu time atualmente. E talvez até mesmo fazer uma batalha pra gente ver se esse time nosso aqui, agora com as skins todas diferentes, realmente tá bem forte, sabe? E pra isso, então, eu chamei nosso inscrito João. Fala aí, João, como é que você tá, mano? E aí, cara, eu tô bem. E você, tudo bem? Cara, também estou bem. Ó, é o seguinte. Eu queria muito te mostrar como tá o meu time atualmente, porque tiveram algumas mudanças. Que assim, eu tive que fazer um desafio que esse livro aqui mandou, sabe? Sim, sim, tô ligado. E aí, cara, tipo assim, se eu cumprisse os desafios, aconteceria alguma coisa comigo? Aconteceu e eu queria mostrar pra alguém. Mas deixa eu ver. Ó, primeiramente, o meu time, primeiro, eu vou jogar os Pokémons normais, né? Meu time, por enquanto, tá sendo composto por Aseus e pelo Genesect, tá vendo? Sim, sim. Só que um Pokémon, cara, que aconteceu a mudança foi esse daqui. O que você achou? Ah, ficou muito bom, bom. Você achou legal? Você gostou desse skinzinho aqui? Aham. Então, olha, muito bonitinha. Só que outro Pokémon que eu tive também, que mudou, que é um dos mais legais, foi o Lucario. Olha isso! Caraca, ele ficou da hora, cara. Um preto e branco, com o Sharingan assim no olho, ficou muito da hora. Exato, basicamente, o Lucario do Naruto. Mas aí, ó, cara, você já brincou de Nerf na sua vida? De brinquedo assim? Sim, sim, sim. Então, toma, então, esse Dragapult da Nerf aqui também, tá? Caraca. Cara, esse aí, mano, é muito massa, né? É muito da hora, cara. Cara, o Nerfzão. E agora, eu consegui também esse Pokémonzinho aqui, ó. Que, basicamente, eu tinha ele feminino e agora ele ficou assim. Inclusive, uma coisa que eu nem mostrei, pessoal, mas, basicamente, eu ganhei do Instituto Gabriel a Mega Pedra dele, ó, o Mewtwo Knight X. Então, talvez, ele tenha até uma transformação, sabe? Roubado, cara. Inclusive, deixa eu até ver, né, mano? Se esse Pokémonzinho aqui tem alguma transformação, que ele fica diferente. E, ó, a gente tá com o Mega Delicat... E, caraca, olha como é que ele fica! Ele fica muito, muito diferente. Cara, ele fica meio diferente também, pessoal. Fica muito massa. Mas, então, agora, João, eu quero, assim, eu quero saber o seu ultimato, sabe? Meu time, esse tá bom, esse tá aprovado ou ele tá mais ou menos? Cara, na minha concepção, ele tá aprovado. Tá muito bom assim? Tá bom, tá bom. Cara, então, beleza. Já que você falou isso, João, eu quero te desafiar pra uma batalha. Porque, até agora, no momento, eu não batalhei com ninguém que te servidou. E, assim, eu quero que a primeira pessoa que eu vou batalhar vai ser com você. Rapaz, será que eu vou conseguir ter? Cara, não sei. Você parece uma pessoa que joga bem, ó. Pai Pokémon, você tem VIP, manda até medo, sabe? Eu só tenho a tag, né? Mais a de jogabilidade, não. Quem fala assim, pessoal, os caras que mais jogam bem, eu sei disso como é que é. Mas, então, você aceita minha proposta aqui? Aceito, aceito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer nossa primeira batalha. Ó, vale tudo, tá? Qualquer coisa que você quiser usar isso, pode usar. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Vale ter Ratatá? Vale Ratatá, cara. Mas, aí, você vai perder fácil, né? Ó, sua batalha começou aqui, então. E tu já começou com um Eternatus-aço. Caraca, velho, olha isso. Ó, o Eternatus-ão, chamado Minhoca, inclusive. É um Pokémon do tipo dragão. O meu Pokémon tem vantagem contra ele. Vamos ver o que o João vai fazer, mano. Bom, eu não tenho muita coisa pra fazer, mas eu vou na apelação, né? Você vai trocar o Pokémon ou não? Caraca, você não trocou? Não, não. Caraca, tá, pessoal. Ele tirou a minha capa de proteção. Vamos ver qual vai ser a estratégia dele agora. Eu acho que eu não morro, eu acho. Caraca, velho. Nossa, mas você tá usando no negócio, né? Aham. Ai, velho, meu Deus do céu, caraca. O ruim, mano, é que tem Recouver, ó. E como eu tô com... Nossa, tomei muito. Caraca, perdi o primeiro Pokémon. Mano, eu vou mandar então esse daqui, que eu acho que esse aqui, mano, vai ser muito bom, tá? E pode te dar hit kill, inclusive. Ai, quase. Nossa, eu que tomei hit kill. É, tem porque tem um ataque aqui de dragão que dá muito dano. Tá, mano, então eu vou ter que utilizar o meu Arceus e mandar o Axie no Speed, velho. Derrotei ele. Caraca, velho, falando de tudo aqui agora, pessoal, eu não tenho muito ataque bom. Então, velho, nossa, você vai tacar sempre o primeiro, né? Oxi! Ixi! Ai, não deu, mano, não. Tá, vou mandar então o meu Genesect aqui. E, cara... Eu não consigo fazer muita coisa com o seu Genesect. É, mano, eu também acho que não, velho. Ossam! Caraca. Mano, o cara quase me derrotou ainda, velho. Meu Deus. Mano, caraca, mas tem coisa boa demais, velho. Que Pokémon que é esse? Ah, o Killing Black, né? Claro. Mano, o cara literalmente tem uma fusão. Beleza. Não, tá tranquilo. Eu vou mandar então aqui agora o meu Mewtwo. Vou mandar esse ataquezinho aqui. Agora eu encerrei. De verdade, mano, eu tô botando muita confiança nesse meu Mewtwo aqui, tá? Nossa. Caraca, velho, por favor, por favor, acerta o ataque. Ó. Oxi! Eu errei! Errou. Mano, é possível. Oxi! Mano, como é que você não tomou dano, cara? Não, chegar eu tomar dano... Ah, não tomei, não. Você tomou muito pouco. Aham. Ah, eu tenho recover. Ah, eu tenho recover, cara. Eu tenho recover. Mano, eu vou utilizar recover, vou deixar você morrer pro fogo, mano. Eu tô nem aí. Ó, pessoal, eu tô com vida full. Mano, agora eu vou até te derrotar com um ataquezinho, ó. Boa, eu derrotei. Ah, eu troquei pro Pokémon errado. Caraca, velho. Nossa, mano, agora ele mandou então um... Nossa! É. Que isso? É o Alter Spout, ele dá o dano que tá a vida do meu Pokémon. Caraca, velho. Olha isso, mano. O cara usou um ataque de hack aí. Só que meu lugar não tá pra fora não, tá? Oxi! É, é, é... Ô, João. Oi. Assim, é... Eu acabei per... Sobrou quanto? Só pra mim saber, vai. Me joga os que sobrou. Sobraram. Esse... Tinha o Tô Chapex. E... É. E o Caiole, né? Ah, o Caiole. Caraca, mano. Então eu derrotei só três Pokémon seus? Sim. É, assim, João, muito obrigado aí. Mas, assim, eu vou ali chorar um pouquinho no canto, tá bom? Então... Fazer o quê, né, João? Tamo junto aí, cara. E, assim, muito obrigado por avaliar o meu time e destruir ele também, tá? Ok, pessoal. Esse aí de PT Abatara não tá nos meus planos. Eu, de verdade, pensei que com esse time aqui que a gente tava, a gente ganharia de qualquer pessoa muito facilmente. É sério, mano. Olha isso. Olha esse Pokémon que a gente tá, pessoal. O Dragapult, Genesect, Aceus, mano. É, meu tio perfeito. Mano, Mimikyu perfeito também, mano. Todos os Pokémon aqui tão super fortes. Eu realmente pensei que a gente ganharia em qualquer batalha. Então isso significa que a gente tem que treinar muito mais ainda.